Bom dia a todos. Bem, como vocês já sabem, nós estamos aqui reunidos para o debate entre os candidatos a reitor, que vão, estão se candidatando para governar o todo, o IFPE, seus 16 campos, entre o ex-quadriênio de 2020 a 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Marlon Leandro, sou presidente da Comissão Eleitoral Central, que foi instituída antes de começar a valer, para valer essa parte da campanha dos candidatos, da inscrição, tudo bem. E eu sou professor de matemática do campus Afogados da Engazeira. Estou no IFPE desde 2017, fui aluno também do IFPE no campus Recife entre 2007 e 2010. E, na condição de presidente da Comissão Eleitoral Central, é meu dever estar aqui para mediar esse debate, conforme está escrito no regulamento e conforme está escrito no decreto 6986-09, que é o decreto que regulamenta os processos de consulta para institutos federais de ensino. Eu gostaria de agradecer a todos os que estão aqui presentes, especialmente aos candidatos a reitor, que se dispuseram a vir aqui para defender suas ideias, ao campus Vitória, por ceder o seu local para poder realizarmos este debate, a Ascom, que está lá atrás, fazendo a transmissão desse evento para qualquer pessoa na internet que queira assistir. É só acessar o link pelo YouTube, que está aberto ao público geral. Alguns campings, não todos, mas a maioria, estão fazendo a transmissão desse debate em seus pátios, cantinas, para os alunos, uma vez que não é possível trazer todo o universo de 25, 26 mil eleitores para cá. Mas, graças à tecnologia da internet, todos têm a oportunidade de ver-nos neste exato momento. Agradecer também ao setor de transporte, aos motoristas que também se dispuseram. Vocês estão chegando agora, sobretudo o pessoal da internet, mas a gente está aqui desde 5h30 da manhã trabalhando para botar tudo para funcionar, para sair tudinho nos trinques para vocês. Deixe-me apresentar uma coisa rápida. Nós somos nove na Comissão Eleitoral Central. Ali nós temos o professor Tiago Carguini, do Campos Barreiros. Ali nós temos o técnico de assuntos educacionais, Eli Elson, que é do Campos Recife. E o professor João Bosco, que é do Campos Cabo de Santo Agostinho. Cadê os outros? Nossa equipe está dividida em duas. Enquanto a gente está aqui trabalhando para fazer o debate, para transmitir esse debate para vocês, tem uma outra parte da equipe que está lá na reitoria, nesse momento, fazendo o lacramento das urnas e a impressão das células para garantir o processo, para que o processo de consulta ocorra normalmente na próxima quarta-feira. Lembrando que já ocorre na próxima quarta-feira. Algumas instruções que eu queria passar para vocês, antes de passar a palavra para o início do debate propriamente dito, é que durante o debate é proibido manifestação de ruídos, salvo quando o mediador ou a comissão autorizar. E pedimos também, encarecidamente, que dando o aviso mais uma vez, que foi o aviso antes de começar a transmissão, que vocês evitem de ficar transitando pelo corredor central e que evitem ficar se levantando muito, porque a gente só tem uma câmera que fica lá no fundão. E aí, se vocês ficarem transitando pelo campus, a câmera vai pegar as costas de vocês, em vez de pegar os debatedores aqui na frente. Feito isso, eu quero apresentar o mediador do debate, que vai continuar os trabalhos aqui, é o professor Marco Mondaini, que é formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História Econômica pela USP, doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele apresenta o programa Trilhas pela Democracia, que é veiculado semanalmente na TV Pernambuco. É professor da Universidade Federal e, gentilmente, aceitou esse desafio, sobretudo. E, a partir desse momento, eu quero agradecer, em nome da comissão eleitoral, em nome de Tiago, que também passou a maioria do tempo conversando com vocês, explicando as regras, e queria passar o microfone para você, para você começar os trabalhos. Antes, eu queria justificar, porque, na condição de presidente da comissão eleitoral, deveria fazer parte da mesa, mas, sendo que eu vou ter que ficar andando para resolver as pendências que ocorrem, tanto aqui quanto em Recife. Então, não é inviável ficar aqui na mesa só prestar atenção no debate, enquanto tem outras coisas que, enquanto presidente, eu tenho que resolver. Obrigado a todos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aos três candidatos, professor Zé Carlos, professor Sérgio Galdêncio Prosoênio, aos docentes, discentes e técnicos aqui presentes também. Bom, eu desejo um bom debate, que seja, ao mesmo tempo, qualificado e democrático, e que seja um instrumento útil para a escolha dos três candidatos que concorrem a esse processo eleitoral. Eu passo agora a ler algumas normas que estão presentes no regulamento do debate, começando pelo parágrafo primeiro do artigo primeiro. A realização do debate tem como objetivo proporcionar um espaço de interação entre a comunidade acadêmica e os candidatos ao cargo de reitor, que poderão apresentar e defender suas propostas e ideias para a gestão institucional, oferecendo ao eleitorado, dessa forma, subsídios para a tomada de decisão sobre o seu voto. O artigo sexto, parágrafos dois e três são funções da pessoa mediadora compor a mesa debatedora com os candidatos a reitor, apresentar as normas do debate, sortear a ordem de fala dos candidatos, zelar pelo cumprimento das regras constantes desta normativa, evitar alterações entre os candidatos e entre estes e a plateia, censurar o uso de expressões injuriosas e depreciativas da imagem dos candidatos ou de quaisquer membros da comunidade acadêmica do Instituto, cobrar silêncio da plateia, evitando manifestações, tais como gritos, algazarras e injúrias, para que os presentes possam entender as propostas dos candidatos. Parágrafo terceiro, a pessoa mediadora terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo caçar a palavra, solicitar da plateia a interrupção de manifestações consideradas inoportunas, o indeferimento de perguntas consideradas impertinentes, a suspensão do debate, além de outros encaminhamentos que julgar necessários. Artigo décimo primeiro, serão permitidas filmagens e fotografias do debate pela plateia, desde que não atrapalhem o bom andamento do debate. Artigo 12, não será permitida a manifestação da plateia durante as falas dos candidatos e da pessoa mediadora, de modo que serão tomadas as seguintes medidas cabíveis caso ocorram interrupções. A, advertência verbal pela pessoa mediadora ou por algum membro da Comissão Eleitoral Central ou da Comissão Eleitoral Local do Campos Vitória de Santo Antão. B, em caso de reincidência, a retirada da pessoa do local do debate. Artigo 13, não será permitida a entrada no local do debate com quaisquer instrumentos ou objetos que gerem ruído ou propagação sonora que comprometa a realização do debate. Artigo 14, a condução do debate deve garantir a manutenção da ordem e da integridade de todas as pessoas envolvidas, além de respeitar a diversidade cultural, social, racial, de classe e de gênero presente nesta instituição de educação. Artigo 17, a ordem de fala dos candidatos seguirá, durante todo o debate, a ordem estabelecida em sorteio realizado no início do debate, estabelecendo-se o candidato 1, o candidato 2 e o candidato 3. Artigo 19, o debate subdivide-se em seis blocos intercalados por dois intervalos cujas durações constam no anexo 1 dessa normativa. 1, abertura. 2, apresentação dos candidatos e dos planos de gestão. 3, candidato pergunta a candidato com tema sorteado. 4, pergunta dos eleitores, das eleitoras. Cada candidato responde a duas perguntas sorteadas. 5, pergunta 2 das eleitores e eleitoras. Candidatos respondem às mesmas perguntas. E 6, considerações finais. Por fim, o último artigo, os últimos artigos 20 e 21. Artigo 20, o candidato que se sentir ofendido poderá solicitar pessoalmente ou por meio dos seus assessores direito de resposta à mesa composta pelos membros da comissão eleitoral. Artigo 21, caso a mesa conceda o direito de resposta, o candidato terá até dois minutos para se defender. Parágrafo 1º, o direito de resposta será facultado ao final do bloco em que foi solicitado ou no início do bloco seguinte. Parágrafo 2º, mesmo que o candidato solicite e receba mais de um direito de resposta por bloco, será facultado o tempo máximo de dois minutos por bloco para os direitos de resposta de cada candidato. Com isso, eu passo agora ao sorteio da ordem dos candidatos. Estou aqui as três cédulas com os nomes dos três candidatos. Candidato 1, candidato 20, Sérgio Galdêncio, professor Sérgio Galdêncio, por favor. Aplausos Candidato 2, Professor Enio, candidato número 30, Aplausos Candidato 3, é o professor Zé Carlos, Aplausos 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 Então, como previsto nas normas do debate, o bloco 2 é de apresentação dos candidatos e dos seus planos de gestão. Então, seguindo a ordem do sorteio, em primeiro lugar, o candidato 1, que terá sete minutos para fazer a sua apresentação. Gostaria de ficar de pé. Bom dia a todos. Antes de me apresentar para vocês e apresentar minhas ideias gerais, eu queria externar aqui um sentimento que eu tenho de muita honra de estar nesse momento fazendo parte de mais uma demonstração clara do processo democrático para a escolha do reitor do Instituto Federal do Pernambuco. E, ali sentado, eu estava me lembrando de um filminho que estava passando desde o momento em que, em 1993 ou 94, eu já estava candidato a diretor da Escola Técnica Federal. Então, é uma vida quase toda dedicada à instituição. E aqui eu faço questão de dizer que é uma honra estar debatendo com dois candidatos que eu tenho o maior apreço e respeito e com a comunidade de servidores, que eu também tenho todo o respeito. Muitos já trabalharam comigo e tive a honra de estar a trabalhar com vocês. Bom, primeiramente, eu queria fazer um breve relato da minha formação. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco. Tenho especialização em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestrado em Educação na área de Políticas Públicas e Gestão da Educação pela Universidade de Brasília. Estou há 35 anos no Instituto Federal de Pernambuco. Completei agora em outubro. Entrei em 1984 como servidor administrativo e pude contribuir já com a Escola Técnica Federal na área de recursos humanos. Depois disso, no ano seguinte, fiz o processo seletivo para professor e até então sou professor da área de informática do Instituto Federal de Pernambuco. Em 2003, aliás, em 1994, como eu falei para vocês, fui candidato a diretor da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Naquela ocasião, fui eleito em primeiro lugar e a regra era uma lista tríplice, que era encaminhada ao ministro. E o ministro, por questões ideológicas, políticas, obviamente, até mesmo porque eu tinha sido o presidente da primeira greve da Escola Técnica Federal de Pernambuco, ele escolheu o terceiro colocado para dirigir a instituição. E é claro que, como as regras eram essas, nós tínhamos que respeitar. Já em 2003, eu fui candidato novamente, já agora no Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco, não mais escola técnica, era o Cefete. E aí, fui vencedor do pleito e pude assumir a direção-geral do Cefete pela primeira vez, lembrando que, naquela ocasião, já existia uma lei que garantia que o primeiro colocado, de fato, representaria a instituição. Bom, isso em 2003, meu primeiro mandato até 2007, e já em 2006, eu fui escolhido como presidente do Conselho dos Dirigentes do Cefete do Brasil, com o Cefete, que hoje é o CONIF. Depois disso, em 2007, fui reeleito. E em 2009, em 2008, finalzinho de 2008, os institutos federais foram criados, inclusive com a participação dos diretores gerais, que tinham mais experiência naquela época. Então, eu pude efetivamente participar de todo o processo da construção do modelo dos institutos federais e até do nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia que nós temos até hoje. E aí, pudemos implantar o Instituto Federal de Pernambuco aqui em Pernambuco, unido o Cefete Pernambuco com as escolas agrotécnicas federais de Barreiros, Belo Jardim e Vitória. Fizemos isso através de um processo bastante democrático, vindo à comunidade, vim aqui várias vezes nesse auditório para discutir e debater as políticas do Instituto Federal. Enfim, a partir daí, nós conseguimos fazer um grande instituto. O que é que eu trago como proposta? Três pilares básicos. Primeiro, a necessidade de nós termos uma integração, uma aproximação efetiva da reitoria com os campos. Nas minhas idas agora pela campanha aos campos, principalmente do interior, nós percebemos um clamor da comunidade, seja docente e administrativa, pela presença da reitoria, pelo apoio da reitoria, pela assistência da reitoria a esses campos. Eu acho que isso é muito importante. E aí, trazer essa unidade de integração, fazendo com que as pessoas se sintam felizes no ambiente de trabalho. Isso é extremamente importante dentro do nosso planejamento, dentro das nossas metas. Segundo ponto, trabalhar uma gestão que busca eficiência através da construção de um planejamento eficaz, que tenha definição de prazos, de metas, que tenha o cumprimento de prazos e que estabeleça indicadores para o acompanhamento e monitoramento dessas ações. Terceiro ponto, a necessidade de nós termos uma aproximação efetiva com o mundo produtivo. É necessário que os nossos alunos sejam reconhecidos no mundo do trabalho pelo talento que eles têm, porque todos sabem a capacidade do Instituto Federal. Nós temos uma referência na área da educação, mas nós precisamos levar o nosso aluno para a indústria. E nós temos que trazer a indústria para dentro do nosso Instituto Federal. No momento que eu fui diretor regional do SENAI, de 2011 até 2019, eu pude entender como é importante a indústria perceber a formação do aluno para que ele possa ser absorvido no mundo do trabalho. E o SENAI faz isso de forma muito eficiente. A interligação direta com a indústria, com o mundo produtivo, com a agroindústria, dentro do ambiente da escola. Então, essa é uma das metas que a gente pretende trazer dentro desse projeto. Por fim, nós entendemos que é necessário que levemos, que elevemos a nossa instituição ao patamar da tecnologia e da inovação. Para isso, nós precisamos fazer com que o nosso Instituto esteja inserido no ecossistema de tecnologia, esteja inserido no ecossistema de inovação. Eu fui por sete anos conselheiro do Porto Digital. E aí eu sei como é importante ter... Lá tem a Universidade Federal, lá tem a UPE, mas o Instituto Federal não está lá e precisa estar, porque nós temos curso de tecnologia, nós precisamos desenvolver atividades na área tecnológica e é necessário que nós nos mostremos para a sociedade, mostremos quem somos, nós temos força. Nós somos uma instituição com mais de 27 mil alunos, nós temos 283 cursos, nós temos pesquisa, nós temos ciência, mas as pessoas não sabem disso. E muita gente ainda nos conhece como Escola Técnica Federal. Por fim, eu gostaria de agradecer esse momento, de estar apresentando nossas ideias e debater com esses colegas, que eu tenho o maior respeito e admiração, como já disse, inclusive, trabalharam comigo diretamente quando eu fui o primeiro reitor do Instituto Federal de Pernambuco. Vamos ao debate, que esse debate esclareça as ideias para que vocês possam ter um voto mais consciente. Por todos e pelo Instituto Federal de Pernambuco. Muito obrigado. O candidato 2, professor Enio, sete minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa, o professor Zé Carlos, o professor Sérgio Galdêncio. Queria cumprimentar os nossos alunos que estão nos assistindo agora, nos diversos campos do Instituto Federal de Pernambuco. É muito bom participar desse momento democrático, em que vocês vão poder escolher o gestor que vai gestar essa instituição nos próximos quatro anos. E eu fico muito feliz e honrado por estar colocando à disposição desse instituto. Primeiro, porque eu fui ex-aluno, inclusive me formei para o professor Zé Carlos, naquela em 1993. Estamos completando 30 anos de formados nessa instituição. Isso é uma felicidade. E eu fico muito grato de ter minha vida toda baseada no meu trabalho no Instituto Federal de Pernambuco. Foi um trabalho de muita dedicação, de muita vontade, porque nós somos um instituto que foi criado com várias instituições, com muitas prioridades, e a gente precisa unir tudo isso. A minha formação começou como técnico em eletrotécnica, na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Comecei no campus Pesqueira. Estou vendo aqui representantes dos povos indígenas. A minha primeira escola, que eu comecei a trabalhar, foi lá. E era técnico em eletricidade. Eu fui administrativo também. Aprendi muita coisa ali em Pesqueira. E foi uma mudança de vida muito grande para mim, porque foi a primeira vez que eu saí de casa e comecei a fazer toda a minha formação profissional. Então, depois daquele campus, passei três anos, um ano como administrativo. Passei no concurso de professor. Comecei a lecionar em Pesqueira. Implantamos o curso de eletrotécnica. Eu fui um dos primeiros professores e coordenadores do curso de eletrotécnica em Pesqueira. Então, foi muito bom aquele momento. Logo em seguida, fiz um curso de licenciatura, porque eu queria ser professor e achava que precisava de uma formação pedagógica. Naquela época, a gente só tinha formação técnica. E, logo em seguida, a gente foi fazer um curso de engenharia aqui em Recife para complementar a formação tecnológica. Sou formado em engenharia elétrica. Fiz também um curso de gestão pública dado pelo MEC, na primeira fase da expansão da rede federal, na qual o professor Sérgio era o reitor na época. Tinha sido convidado para a implantação do campus de Pojuga. Comecei como diretor de desenvolvimento institucional para a implantação daquele campus. Logo em seguida, a gente conseguiu ficar como diretor geral daquela unidade. Em 2008, passou a ser Instituto Federal e conseguimos continuar como diretor geral durante duas gestões consecutivas e com eleição. Também tenho a questão da pós-graduação como mestre e doutor na área de engenharia elétrica, feito na Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Então, fiz o meu curso de doutorado, que eu terminei em 2016, estando na gestão. Foram apenas 45 dias que eu tirei para fazer o curso. Então, foram cinco anos tirando férias para estudar e concluir o curso de doutorado lá em Itajubá. Então, foi muito trabalho. E essa instituição me ajudou muito. Me ajudou bastante no desenvolver da minha formação acadêmica, da minha formação profissional. E eu sou muito grato. É tanto que eu comecei em Pojuca pela gratidão que eu tive com a instituição. Eu passei um ano e nove meses no mestrado lá em Itajubá. E, quando eu voltei, eu disse que a escola me deixou um ano e nove meses. Eu quero fazer alguma coisa a mais por essa escola. Me coloquei à disposição da direção da escola para fazer alguma coisa a mais. E terminei ficando. A gente começou resgatando o FPE na época. com os nove grupos que a gente tinha, um diagnóstico institucional que a gente fez. Então, começamos a resgatar a instituição que não estava bem. E, graças a Deus, foi uma experiência também muito boa. E daí a gente começou a desenvolver um trabalho muito importante na parte da educação profissional. Então, desde a vida como aluno até a formação, até no final, no doutorado, e como professor titular agora, que, graças a Deus, desde o ano passado a gente conseguiu alcançar a titularidade. Então, é uma formação. A história do FPE é conhecida com a minha história. Eu passei por várias transformações dentro dessa instituição, desde a Escola Técnica Federal, a Cefete e a Instituto Federal. E, assim, é uma vida baseada no IFPE. Então, eu fico muito tranquilo em falar com a comunidade, em me colocar à disposição. Perante um trabalho que foi feito, eu tenho que apresentar à comunidade. Eu não sou nenhum forasteiro que está aqui querendo ser reitor por ser reitor, por vaidade ou por alguma outra coisa. Não, eu gosto de trabalhar. E a gente mostra isso pelo trabalho que foi feito lá no campus Ipojuca, que é a minha referência hoje àquele campus, que tem muita gente em outros campos que passaram por Ipojuca e estão muito bem desenvolvendo suas funções. Isso é uma felicidade para a gente também. E, da mesma forma, essa eleição amadurece mais. a gente, porque a gente começa a verificar como o nosso instituto precisa da gente. Como a gente pode fazer mais por esse instituto. E a gente observou, vi que o professor Fesor observou isso também, a carência dos nossos campos. As pessoas, elas não estão satisfeitas. E a gente precisa ajudar a fazer com que esse instituto realmente seja um instituto de ciência, tecnologia, inovação, mas também um instituto humanizado, mais humanizado. A gente precisa deixar que as pessoas, elas escolham, elas façam as suas escolhas. Porque é um momento democrático, não basta dizer que é um momento democrático, mas o que tem por trás disso, muitas vezes, deixa de ser democrático. E a gente precisa garantir a democracia de forma plena. Então, gente, na minha proposta, a gente tem, a gente verificou algumas deficiências na administração do instituto e a gente quer resolver. A gente verifica muitas questões de documentos norteadores que não conversam entre si. A gente observa um conselho superior que, muitas vezes, não verifica a regulamentação. Então, tem muitas coisas que a gente precisa mudar. E é isso, gente. Eu estou à disposição de todos. Agradeço a todos vocês aqui e espero que a gente, que nós juntos, possamos fazer diferente. Candidato 3, professor Zé Carlos. Sete minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os candidatos aqui na mesa, cumprimentar o nosso mediador, cumprimentar os colegas da comissão eleitoral, agradecer e parabenizar pelos trabalhos de condução desse processo eleitoral. Quero cumprimentar os assessores, os candidatos, em especial, nossos assessores aqui e agradecer pela colaboração, professora Keila, do campus Pesqueira, nosso estudante Kennedy, do campus Paulista, professor Nildo Caú, que está em Recife e já teve passagem por campus Agrícola. Cumprimentar todos e todas aqui presentes, agradecer pela presença e parabenizar por participarem efetivamente desta festa da democracia. Eu sou o Zé Carlos, nasci no sertão do Pajéu, sou aureno de Santa Cruz da Baixa Verde, sou egresso da Escola Técnica Federal de Pernambuco, onde fiz um curso de eletrotécnica, me formei em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou gestor do campus Garanhuns desde 2011, quando fui convidado para assumir a gestão daquele campus, assumi sob a condição de que fosse aprovado pela comunidade daquele campus, submetemos essa proposta à comunidade, à comunidade Acatou, e começamos a conduzir o processo de implantação do campus Garanhuns, partimos de uma situação de sede provisória, realizamos licitação para a construção da sede definitiva, construímos a nossa sede, ocupamos a nossa sede no ano de 2012, quando já tínhamos praticamente dois anos de funcionamento do campus, ao ocupar a sede, tomamos a decisão de fazer uma consolidação da nossa base a partir dos cursos técnicos integrados, implantamos os cursos técnicos integrados ao ensino médio no campus Garanhuns, só tínhamos cursos subsequentes até então, fortalecemos o curso integrado, abrimos turmas pela manhã, turmas pela tarde, levamos o subsequente para a noite, onde formamos uma base de consolidação do campus naquela região, a partir dos cursos integrados, o campus ganhou capilaridade, começou, partiu de Garanhuns e hoje abrange uma região de mais de 23 municípios, trazendo estudantes dos municípios, dos diversos distritos, das comunidades rurais do Agreste Meridional de Pernambuco. Fomos submetidos à eleição após o primeiro período de gestão do campus, em 2015, nos candidatamos a diretor-geral do campus Garanhuns, fomos eleitos, passamos a uma nova etapa de consolidação do campus, que foi a implantação dos cursos superiores, implantamos o curso superior de engenharia elétrica, agora implantamos o curso superior de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e implantamos também duas pós-graduações. O campus hoje está consolidado como uma instituição de referência na região, é um campus que tem obtido os melhores resultados no Enem em Garanhuns, é a melhor escola de ensino médio classificada no Enem na cidade de Garanhuns, dentre as escolas públicas e privadas, é a melhor escola de ensino médio no Enem, no Agreste Meridional, uma das melhores de Pernambuco. A partir desse trabalho na gestão do campus Garanhuns, a partir da nossa participação no Colégio de Dirigentes do IFPE, no Conselho Superior do IFPE, representando o campus Garanhuns, nós fomos convidados por alguns colegas, diretores gerais, colegas pró-reitores, comunidade, alguns membros da comunidade dos diversos campos do IFPE a representá-los nesse processo eleitoral, representar nesse processo eleitoral como candidato deste grupo, deste coletivo. Abraçamos essa missão e estamos nessa caminhada. Para isso, apresentamos um programa construído por esta coletividade, onde nós pautamos as nossas propostas em três pilares principais, a integração e o cuidado, a gestão como prática educativa e a força da coletividade. Então, a partir desses três pilares, construímos um programa onde trouxemos uma carbolsa de propostas muito densa, muito abrangente, seguindo cuidadosamente a cadeia de valor do IFPE, como foi proposto com muita felicidade pela Comissão Eleitoral e, a partir daí, apresentamos à nossa comunidade uma proposta, uma proposta densa, uma proposta que visa melhorias e avanços nos processos do IFPE, sejam os processos gerenciais, sejam os processos de apoio, sejam os processos finalísticos. Então, desde a modernização dos nossos processos, dos nossos processos gerenciais, da condução de fluxos de processos, de mapeamentos, de fortalecimento da nossa controladoria, da gestão de riscos do IFPE, até lá na ponta, quando chegamos no nosso estudante, na nossa comunidade rural, que, através de processos de extensão, tiramos dos nossos quilombos e trazendo para dentro da nossa instituição, tudo isso está previsto, contemplado no nosso projeto. Então, submetemos esse projeto e nos colocamos à disposição para o debate. Obrigado, gente. Bem, nós passamos agora ao bloco 3, onde o candidato pergunta a candidato com o tema sorteado. A dinâmica é a seguinte, o candidato sorteado, número 1, pergunta sobre o tema 1 ao candidato de sua escolha. Para isso, ele terá um minuto. O candidato escolhido responde com 3 minutos, o candidato 1 tem direito à réplica de 2 minutos e o candidato escolhido à réplica de 2 minutos. Cada um dos 3 candidatos fará duas perguntas em dois blocos, em dois segmentos, podendo apenas e tão somente fazer uma pergunta a cada um dos dois, os demais candidatos. certo? Então, estão aqui os seis temas. candidato 1, o professor Sérgio Galdêncio escolherá entre o professor N e o professor Zé Carlos para responder uma pergunta sobre o tema infraestrutura, gestão, transparência e orçamento. Professor Sérgio, o senhor tem um minuto para fazer a pergunta e escolher quem vai responder. Escolhe o antes? Escolhe o antes. É isso? Escolhe o professor Enio Camilo para poder responder. No tempo que vivemos hoje, todos sabem da extrema importância que é nós termos um modelo de gestão que consiga atender as necessidades da instituição e que busque atender também os resultados. Então, nesse sentido, querido professor Enio, me responda, por favor, qual é a sua visão com relação à implantação de um modelo de gestão por resultados do Instituto Federal de Pernambuco? Três minutos? Bom, gente, a gente tem uma experiência já de aplicação de um modelo de gestão lá no campus de Pojuca. Então, acho que Pojuca é um campus bastante inovador no qual a gente já começou a gestão de processo já há muito tempo. e essas gestões de processo são processos interativos que vão facilitar que você tome decisões, tenha um planejamento adequado, direcione um rumo correto para a instituição. Nós temos um sistema também que utiliza inteligência de negócios, o nome é bonito, mas não fiquem assustados, não é coisa empresarial, é utilizado meio empresarial também, mas que facilita muito o gestor na tomada de decisões, no monitoramento, porque não adianta só planejar se você não observa como anda a instituição. A gente tem que planejar, monitorar, dar total assistência e avaliar. Então, esse sistema de inteligência de negócio vai ajudar muito, inclusive, foi uma demanda da AGU com relação às bolsas estudantis, a gente conseguiu desenvolver isso através de um de nossos diretores que fez um programa de mestrado voltado a BI, que é a inteligência de negócio, e eu consigo hoje identificar até se um aluno está para ser reprovado, por falta ou por nota, e a gente pode atuar junto à comissão lá de profissional, tem pedagoga, tem todos os profissionais necessários, psicólogo, verificar se ele tem, por exemplo, algum problema psicológico, verificar se esse aluno está com algum problema em casa, está com alguma deficiência em aprendizado e atuar antes que esse aluno é vada. Então, isso é muito importante e a gente precisa desenvolver em todos os campos ferramentas de gestão que facilite gestar o instituto. Todos nós somos gestores, temos vários diretores gerais aqui, a reitoria, ela precisa fazer essa integração e hoje a gente não verifica, cada um por si. então, a gente precisa implantar um sistema que atenda todo mundo, que todo mundo possa fazer um planejamento adequado, que todo mundo possa monitorar as suas ações, que a comunidade ela se sinta confortável, que se sinta à vontade para participar e saber o que realmente está acontecendo na instituição. A gente sente muita falta disso, muitas vezes a comunidade ela não tem a comunicação necessária dos documentos que estão sendo aprovados junto ao consulpe, ela não tem como verificar muitas vezes esses documentos e aí termina tendo dificuldades no entendimento de como a instituição funciona. Alô, alô, professor Sérgio, o senhor tem agora dois minutos para a sua réplica. Obrigado. Professor Enio, o senhor me deixou na situação difícil, porque é difícil fazer uma réplica em cima do que o senhor colocou aqui, porque é exatamente isso que eu entendo como uma gestão por resultados, uma gestão que busca eficiência. nós precisamos ter primeiramente um planejamento adequado, um planejamento que traga a realidade das instituições, mas um planejamento que seja feito com a participação das pessoas, um planejamento que seja feito pela participação dos setores e dos segmentos estudantis, dos segmentos de administrativos e dos segmentos de docentes. A partir desse planejamento, você cria planos de ação, define prioridades, estabelece metas e cumpre prazos. entretanto, sem haver o monitoramento, não adianta absolutamente nada você fazer planejamento e colocar em gaveta, porque não é desse jeito. Pelo tempo de experiência que eu tenho em gestão, eu posso lhes garantir que não se faz uma gestão eficiente de uma instituição que tem 27 mil alunos, que tem 283 cursos, que tem 16 campos sem ter um planejamento eficaz, eficiente e que esse planejamento seja, de fato, acompanhado, monitorado no momento identificado dos problemas corrigidos através de planejação no momento que aconteça. Isso com a participação de todos os campos, de todos os segmentos e de todos os servidores da casa. Entretanto, entendendo os segmentos e a responsabilidade com a priorização do que se quer fazer de acordo com o recurso que está disponível. E aquele que não tem o recurso disponível, ele tem que buscar fora para poder atender as necessidades desse planejamento. Assim funciona a gestão por resultado. Professor Enio, só tem dois minutos para a tréplica. Bom, gente, a gente não está testando sistemas, não. A gente já tem um sistema pronto no Instituto, e os campos, eles precisam saber o que é que se faz hoje dentro de cada unidade do Instituto, de cada campus. Então, cada um tem um trabalho que pode ser direcionado institucionalmente. A gente precisa fazer com que as boas práticas, com que o que cada um produz no seu meio lá, isso possa ser dado também para os outros campos. E a gente sente muita falta disso, dessa integração. Tem muito trabalho bom aí, tem muitos profissionais que estão entrando no campus, no Instituto Federal, que podem contribuir muito com a gestão. Ninguém é dono cativo de funções aqui. A gente precisa inovar, a gente precisa melhorar esse Instituto, a gente precisa fazer com que esse Instituto cresça de forma competente, estratégica, voltado para o mundo do trabalho, porque a gente tem essa função de integrar os nossos alunos no mundo do trabalho e fazer com que esse Instituto cumpra o seu papel, a sua missão. e não podemos ser amadores nesse aspecto. A gente precisa fazer com que ferramentas de gestão, eu chamo ferramentas de gestão moderna, elas possam ser aplicadas e a gente precisa dar capacitação aos nossos servidores para utilizar esse tipo de ferramenta. E a nossa proposta faz com que a gente possa garantir todas essas ferramentas para que a gente tenha um Instituto mais unido, um Instituto que trace bem as suas metas e que a gente tenha um plano estratégico que possa realmente fazê-lo, valer a pena fazê-lo, concluir de forma bem eficaz. agora o professor Enio, candidato 2, fará uma pergunta sobre o tema pesquisa, pós-graduação e inovação. A quem a pergunta? vou fazer a pergunta ao professor Zé Carlos. Bom, nós somos uma instituição de formação tecnológica, a gente precisa gerar ciência aqui dentro e essa ciência ela precisa ser transferida, a gente precisa transferir essa ciência através de que? Da tecnologia, vai formatar algum tipo de tecnologia e a indústria precisa estar junto com a gente para que possa gerar inovação e inovação gera recursos. Como é, professor Zé Carlos, o senhor está pensando em fazer com que a nossa instituição ela seja mais eficaz em termos de produção de conhecimento, geração de tecnologia e que essa tecnologia gere inovação? Três minutos, professor. Obrigado pela pergunta. Gente, eu falo de pesquisa com uma tranquilidade muito grande, eu sou pesquisador do IFPE, sou coordenador de um projeto de pesquisa, embora esteja na gestão, nunca consegui me desvincular desta área e tenho a felicidade de estar coordenando um projeto de pesquisa agora que está me dando muita felicidade, muito bons resultados com os nossos estudantes lá de Garanhuns. Garanhuns investiu bastante na área de pesquisa ao longo dos nossos anos de gestão, hoje ocupa uma posição de destaque dentro do IFPE, enquanto um campus que promove a pesquisa, que promove a destinação de recursos do custeio, inclusive para as bolsas de pesquisa do campus Garanhuns. E a gente traz uma proposta na pesquisa e na inovação, uma proposta muito densa, uma proposta muito robusta. Se vocês analisarem as nossas propostas nesta área, vocês vão ver que as propostas são propostas pautadas na execuibilidade, ou seja, são todas propostas execuíveis. A gente traz a necessidade do reforço dos editais, a gente traz a continuação de propostas que já foram encaminhadas na atual gestão, como o Pedit, por exemplo, que abre a possibilidade de financiamentos de projetos de inovação, traz a questão do cartão pesquisador, onde você possibilita que os pesquisadores do IFPE possam fazer aquisições, financiar partes dos seus projetos de pesquisa de uma forma menos burocrática, de uma forma sem passar pelos processos de aquisição dos nossos sistemas relacionados à lei orçamentária, à lei 8666. Trazemos, na área de inovação, uma proposta também muito encorpada, muito densa, que parte desde o primeiro momento, onde a gente traz a necessidade de capacitação de pessoas, de formação de pessoas, de levar cursos de longo alcance, de alcance permanente, onde os cursos são colocados dentro de uma plataforma e se tornam acessíveis a toda a comunidade do IFPE. Formando esse corpo de pessoas, de pesquisadores, estudantes, docentes, servidores administrativos, na área da pesquisa, na área da inovação, nós abrimos a possibilidade também, através de propostas de parcerias, de lançamento de editais, de parcerias de pesquisa e desenvolvimento, de trazer uma forma de aplicação de recursos mínimos para parcerias com empresas de pequeno e médio porte, como manda a legislação, enfim, uma proposta que contempla desde o início, na formação de pessoas, até a sua ponta, quando a gente tem as parcerias sendo firmadas, recursos sendo captados para dentro dos laboratórios do IFPE e a gente efetivando as condições de geração de produtos, de geração de protótipos e apresentação desses protótipos para a sociedade. Professor Enio, só tem dois minutos para a réplica. Bom, gente, não é uma coisa muito comum no Instituto a questão de projetos de desenvolvimento, P&D, Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, e a gente precisa começar a ampliar essa questão de projetos de pesquisa e desenvolvimento. E esses projetos a gente faz junto com instituições, sejam outras instituições de ensino, seja a parte da internacionalização, porque é interessante que a gente mantenha uma rede de pesquisadores e aqui no Instituto a gente tem muitos pesquisadores, também sou pesquisador, outras pessoas também são pesquisadoras, a maioria dos nossos professores de tecnologia, seja na área de humanas também, seja na área tecnológica, todos, tem todas as condições para pesquisa e a gente precisa estar junto com essas empresas, principalmente com órgãos de fomento, com empresas que têm necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias, utilizar os nossos professores que são de excelência. Existe também, dentro do meu programa, a questão da montagem de centros de pesquisas virtuais. A gente, muitas vezes, não sabe onde buscar recursos, e a gente sabe que os recursos vão estar cada vez mais escassos. e a Unesco, ela dá condições de você montar centros virtuais. Você faz através de uma rede que tem um determinado conhecimento, determinada área e consegue financiamentos também com a Unesco. Não é preciso montar um prédio gigantesco, mas você precisa estar com um grupo de pesquisadores voltados a um determinado assunto, pesquisa, e você consegue obter recursos dessa forma. Então, a internacionalização é importante e o P&D eu acho muito importante também. Claro, tendo que dar todas as condições necessárias à pesquisa, seja fomentando com recursos da instituição ou com recursos de órgãos de fomento. O senhor José Carlos, dois minutos para a tréplica. Alô? Ainda sobre a questão da pesquisa, passos importantes têm sido dados nessa gestão. A gente precisa avaliar cuidadosamente aqueles avanços que já foram feitos e continuar focando no futuro. Por exemplo, a gente tem que ver a questão da firmação das políticas institucionais permanentes. A gente tem um arcabouço de políticas a serem firmadas e é muito importante, por exemplo, firmar a política institucional permanente de pesquisa e inovação do IFPE. Esse é um passo importante que precisa ser dado. A questão da continuidade de projetos, como, por exemplo, a questão da interligação entre o Instituto Federal e instituições parceiras. A questão de oferta de doutorados através de programas de Minter e Dinter. Então, todas essas propostas estão colocadas cuidadosamente no nosso programa. O programa pensa sempre em começar pelas pessoas, o aperfeiçoamento das pessoas, o cuidado com as pessoas. E aí, a partir dessa formação de um quadro efetivo de pessoal preparado para esse desenvolvimento, a gente encaminhar estabelecimento de parcerias. Então, os projetos de pesquisa e desenvolvimento que deverão ser tratados no nosso IFPE, eles deverão englobar todas as áreas. Nós temos áreas de tecnologia, mas também nunca deixamos de esquecer as áreas das humanidades, por exemplo. Então, existem diversas pesquisas sendo feitas em diversos espaços do IFPE nas humanidades. No campus Garanhuns, por exemplo, nós abrimos uma pós-graduação na área de linguagens com um grupo de docentes da área de línguas, de português, de inglês, e trouxemos para dentro dessa especialização a questão das práticas sociais. Então, nossa especialização é uma especialização em mestrado e em práticas sociais. Então, dessa forma, trago esse exemplo para dizer, pensamos em pesquisa também sobre o lado social. Então, o Instituto Federal de Pernambuco é uma instituição extremamente ampla, extremamente aberta às diversas práticas, às diversas possibilidades de trabalho. Obrigado. Agora, o professor Sérgio... Não, o professor Zé Carlos faz uma pergunta ao professor Sérgio Galdense. E o tema? Extensão e cultura. Extensão e cultura. Para o professor Sérgio, qual a sua compreensão sobre cultura? De que maneira o senhor pretende trabalhar essa temática no IFPE? Obrigado, Zé Carlos. Bom, cultura é a vida das pessoas, é onde as pessoas podem fazer as demonstrações ricas de folclore, de povos, de raças. É importante dizer que o Instituto Federal de Pernambuco, ele tem uma marca muito forte através de programas de extensão, que nós começamos lá atrás, com Mulheres Mil, que houve um adensamento significativo na gestão da professora Cláudia Sassil e que a professora Nália também continuou. Essa marca, essa característica do Instituto Federal faz com que nossa instituição seja diferenciada de fato das demais. E é um ponto positivo para nós, sem dúvida nenhuma temos que reconhecer. Fazer com que os nossos alunos, os nossos servidores se envolvam diretamente com a cultura é fazer com que eles se tornem mais cidadãos, que eles realmente possam crescer, assim como todos nós, o dia a dia, através da música, da arte, do teatro, que a professora Cláudia Sassil fez isso desde o início da história dela e também na gestão, enquanto até com a reitura trabalhava diretamente com os alunos e que a professora Nália de fato continuou. Então, esse diferencial que o Instituto tem, essa marca significativa que nós temos, deve servir realmente de referência e aqui nós tiramos o chapéu, mas ainda temos que avançar. Vamos buscar dar continuidade a projetos como esse que são extremamente importantes para que nossos alunos possam entender essa diferença que a nossa instituição traz, essa diferença que os nossos docentes passam. Então, através da Bolsa Cultura que nós temos, do auxílio de cultura, de teatro, de esporte, de lazer, enfim, todas essas áreas que nós precisamos ter para poder fazer com que o nosso aluno participe diretamente e efetivamente da construção da nossa cultura de extensão no Instituto Federal do Pernambuco. Eu acho que é isso. Obrigado. Professor Zé Carlos, o senhor tem dois minutos para a réplica. Eu entendo por cultura tudo o que a gente elabora, tudo o que a gente produz. Existem algumas tendências de classificarem a cultura como aquilo que mede o grau de civilização das comunidades, das sociedades. A gente, como instituição federal de educação, ciência e tecnologia, como uma instituição que se propõe a fazer a educação, a gente precisa começar a desconstruir essas ideias e muitas ações nesse sentido têm sido feitas nessa gestão da professora Nália. A gente precisa entender a cultura como tudo aquilo que a gente constrói. Então, a gente tanto pode levar, por exemplo, apoio às comunidades indígenas, lá dos chucurus e pesqueiras, como a gente pode ir lá aprender com eles. E, a partir desse processo, a gente fazer essa troca, esse intercâmbio cultural. Assim como nós fazemos lá em Garanhão e junto às comunidades quilombolas. Então, todas essas ações que vêm sendo feitas, como, por exemplo, o professor Alain, lá em Caruaru, que traz as parcerias com o assentamento Normandia. Você tem os agricultores, a cultura, que eles conhecem lá da agricultura, de geração de produtos orgânicos. E esses produtos estão sendo trazidos para dentro do campus para o Programa Nacional de Alimentação e gerando merenda para os nossos estudantes. Então, esse intercâmbio é uma forma maravilhosa de utilizar essa questão da cultura. Então, precisamos fortalecer esses projetos, projetos culturais que estão dentro do Instituto Federal de Pernambuco. E, nessa condição, eu apresento aqui a proposta que eu construí ao longo desse processo de campanha, de que a gente transforme a nossa Proreitoria de Extensão, essa Proreitoria para ser chamada Proreitoria de Extensão e Cultura do IFPR. Professor Sérgio, o senhor tem dois minutos para a tréplica. Perfeito. É isso mesmo, Zé Carlos. Você está certíssimo. É importante que nós também coloquemos isso. Também está no nosso pensamento fazer algo assim da Proreitoria de Extensão, como a Universidade Rural também já faz. Ideias boas a gente realmente copia. Importante dizer que essa manifestação cultural é de muita importância para todos nós. E aí, na nossa gestão, eu quero deixar aqui, eu estive lá visitando o campus lá em Cumaru, com o nosso amigo Cumaru lá em Barreiros, e pude ver um trabalho fantástico que os alunos fazem lá com os nossos professores. E também em Belo Jardim, onde eu tive a alegria, a honra de poder implantar o primeiro curso de música do Instituto Federal de Pernambuco, dando todo apoio, todo suporte. E me lembro perfeitamente que na reta final do ano eu fui até Brasília, conseguir um emenda parlamentar de última hora no valor de 500 mil reais para poder adquirir os instrumentos daquele curso. E aí eu via a alegria, inclusive, a alegria dos alunos em ver os instrumentos novos e um curso tão importante para a sociedade pernambucana, principalmente daquela região, onde nós tínhamos o nosso mestre, maestro Mozart, que abraçou essa causa e fez um grande trabalho. Aí também o grupo de teatro do Campo do Recife. Enfim, nós precisamos disseminar essas práticas nos campos, nos campos, para que os nossos alunos participem efetivamente de grupo de teatro, de arte e de cultura, como eu vi em Olinda, professora Anália, um campus muito bem montado, com coisas bonitas para nós, para a comunidade ver, para a sociedade ver. Eu acho que nós avançamos muito nessa área e juntos podemos fazer muito mais, construindo aí novos projetos para que os alunos se envolvam com parcerias, com bolsas e tudo mais. Então é isso, Zé Carlos. Grande ideia para nós, vamos em frente. Agora, o professor Sérgio faz necessariamente uma pergunta ao professor Zé Carlos. O tema é... gestão de pessoas em relação dos campos com a reitoria. Meu amigo Zé Carlos, chegou. Meu amigo Zé Carlos, como eu falei na introdução, é extremamente importante para nós entendermos que a reitoria tem que estar próxima dos nossos campos, que os servidores, eles têm que ter um ambiente de felicidade e de alegria para o trabalho. E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu ouvi pelos campos nessa campanha, de que esse é um dos projetos essenciais que nós precisamos implantar no Instituto Federal. Eu gostaria que o nosso amigo Zé Carlos respondesse a pergunta de como você vai proceder para aproximar a reitoria dos campos. Eu estou na gestão de um campo... Eu estou na gestão de um campo do interior, há oito anos, como falei, duas gestões. e essa questão da aproximação da reitoria é algo que nos sensibiliza muito. A gente caminhou por todos os campos, verificamos junto as comunidades dos campos essa necessidade de uma aproximação maior, tanto é que a gente colocou como pilar da nossa proposta a integração e o cuidado. Eu acho que é fundamental que a reitoria esteja de fato próxima dos campos. Isso tem acontecido através da presença dos nossos pró-reitores discutindo e buscando soluções conjuntas dentro dos campos em cada uma das suas áreas. Mas eu acho importante também que a gente avance um pouco mais para uma presença física, inclusive, do reitor ou da reitora do IFPE dentro dos próprios campos. Então, essa é uma proposta de avanço que eu trago dentro do nosso programa e, nisso, eu trouxe, inclusive, uma das concepções do nosso programa, que é a integração e o cuidado. Então, vejo, sim, uma necessidade de uma integração maior da reitoria com os campos do IFPE nessa presença física. Essa aproximação física, ela traz aquela sensação da comunidade de que aquele problema, aquela situação que, eventualmente, queira ser levada para o reitor, para o gestor, ele possa ser vivenciado presencialmente. Nós temos uma gestão no Campos Garanhões onde a gente tem uma gestão de portas abertas. A gente nunca, em momento algum, tem, existem processos burocráticos para que um servidor ou um estudante chegue até o gestor do Campos Garanhões. Então, é algo nesse sentido que pretendemos levar para a reitoria, evidentemente, respeitando as especificidades e as questões de um maior volume de processos de uma reitoria que entendemos, mas compreendemos que, sim, inclusive firmei compromissos em vários campos por onde passei, onde essa temática foi trazida pela comunidade, de que estaríamos, sim, era um compromisso firmado com aquela comunidade, de que haveria uma presença mais constante do reitor do IFPE, no caso da comunidade do IFPE, nos conceder esta honra e este mérito de estar representando nesses próximos quatro anos. Professor Sérgio, dois minutos para ele. É porque está ligando, está dando esse barulho aqui, viu, amigo? Professor Zé Carlos, concordo em parte, logicamente, a presença física da reitoria é extremamente importante, nós sabemos disso, é essencial, mas não é só isso. Nós precisamos entender, por exemplo, eu visitei todos os campos e vi que Barreiros precisava de assistência, tinha alguns problemas que precisava de... A reitoria está lá vendo, colaborando, contribuindo. Eu estive também no campus de Garanhões, do seu campus, que já administra, e se eu tenho certa dificuldade, a reitoria poderia lhe ajudar a, por exemplo, tirar aquelas placas ali de fotovoltaica e implantá-las definitivamente. Eu acho... Eu acho que... aquele piso intertravado, poderia ter sido colocado se a reitoria pudesse lá dar um suporte e dar apoio. Eu sei da sua dificuldade como diretor-geral, eu imagino, mas a reitoria pode dar esse apoio. É dessa forma que nós pensamos uma gestão do Instituto Federal. É a reitoria presente, verificando onde estão os problemas, dividindo com o diretor-geral a responsabilidade da gestão do campus. É assim que eu penso que deve ser feito, e não ficar isolado, afastado, e deixando o diretor do campus penar, sem recurso, sem apoio, sem atenção. A reitoria pode e está dando esse tipo de apoio na questão das placas solares. Por exemplo, nós estamos em uma parceria com a reitoria e com os demais campos que adquiriram as placas solares, participando de um projeto com a CELP para financiamento da instalação dessas placas solares. No caso do PIS intertravado, junto com a reitoria, levamos a deputados federais da região busca de financiamento para a aplicação de recursos nesse sentido. É importante lembrar, professor Sérgio, que também o senhor foi gestor e também é uma referência de gestão em relação à sua prática enquanto gestão. É importante lembrar que, por exemplo, as dificuldades que o senhor fala que eu estou passando, que nós estamos passando nesse momento, também existiram em outros momentos. Existiram momentos, inclusive, que eram muito mais fáceis a relação com o governo federal, era muito mais fácil a relação com o Ministério da Educação e havia uma predisposição até maior de investimentos dentro dos institutos federais naquela época. E coisas também deixaram de ser feitas, como, por exemplo, os Campos Garanhões Afalgados da Engazeira e Caruaru, que foram construídos com apenas parte do seu projeto sendo executado, a própria execução da obra da reitoria, entre outras. Então, há momentos históricos e há dificuldades, mas elas estão enfrentadas. E, no caso do Campos Garanhões em parceria com a reitoria. Agora, o professor Enio pergunta ao professor Sérgio o tema Assistência Estudantil, Diversidade e Inclusão. Opa, já? O FPE tem boas políticas de inclusão e garantia de direito à educação. No entanto, os profissionais que aplicam essa política muitas vezes não têm condições de trabalho adequadas para implementá-las. O que fazer para que essas políticas sejam tão boas na prática quanto no papel? Pois não, professor. Primeiro, eu quero só esclarecer, aproveitando o tempo, eu não estava fazendo nenhuma crítica, eu estava preocupado exatamente com os diretores gerais de campo que precisam desse apoio para resolver os problemas. Além de outros problemas que eu vi em outros campos. eu vi pisos intertravados também colocados porque o diretor assumiu a responsabilidade também e colocou. E como é o caso do Campos Afogados da Engazeira. E está funcionando um campus lindo, maravilhoso. Bom, então não foi crítica, Zé Carlos, não é isso. E logicamente toda gestão tem problemas, é óbvio que sim. Mas quando tem problema na época que eu era reitor, eu estava lá presente para poder ajudar no que fosse possível. Mas entendendo. E também não é uma crítica à gestão atual, é simplesmente um modelo de gestão que cada um tem. é isso, é simples. Com relação à pergunta aí de Enio, nós temos aí a coordenação de políticas inclusivas que ela precisa ser reforçada, precisa ser estimulada. Ela foi criada muito bem intencionada, tem muita coisa importante que ela deve fazer, mas a gente precisa dar o suporte necessário. Nós estamos vivendo um momento na sociedade muito diferente do que vivemos no passado. E nós temos que estar totalmente abertos para receber essas minorias que existem hoje e tratá-las com dignidade. porque é dessa forma que a gente faz, na nossa família, nos nossos amigos e principalmente na nossa escola, fazendo que esse seja um processo educativo e as pessoas tenham a consciência necessária de entender esse momento e receber de braços abertos a questão da diversidade. Então, a questão da assistência estudantil vem dar suporte aos nossos alunos para que eles possam também ter uma vida digna e na sua família também. importante dizer para vocês que nós temos um problema com relação a isso, professor Enio, que a gente precisa corrigir. Também visitando os campos, eu recebi algumas reclamações dos alunos, alunos de fato carentes de campos como Belo Jardim, como Barreiros, como Vitória, que são os campos de fato que têm alunos com mais dificuldade do que os outros. E o aluno veio me dizer, professor, eu preciso muito da Bolsa Permanência, eu preciso dela para poder comer, eu preciso dela para poder me alimentar, para poder ter uma vida digna. Infelizmente, no momento que eu vou precisar cadastrar ou me cadastrar no programa, por uma falta de documento ou por um erro de digitação no sistema, eu perco a Bolsa. E a gente não pode fazer com que as pessoas que precisam desse recurso percam a Bolsa por uma questão burocrática, por uma questão simplesmente de preenchimento de formulário ou preenchimento ou envio de documento anexo. Nós temos condições, até mesmo, gente, até mesmo, para vocês terem a ideia, o histórico escolar, que nós temos a disposição, ele perde a Bolsa se ele não apresentar o histórico escolar para mostrar que tem as três disciplinas vinculadas a ele. Isso não pode acontecer. O nosso aluno precisa de nós. Nós, gestores, é que temos a responsabilidade de prover esses alunos e dar todos os elementos necessários para que eles possam ter uma vida digna e ser um cidadão responsável e consciente. Professor Enio, dois minutos. Realmente, pessoal, a gente precisa mudar um pouco essa política de inclusão e melhorar. A gente precisa atender melhor os nossos alunos, a gente precisa garantir um pagamento de Bolsa permanência no prazo correto. A gente tem, eu acho que todos os campos têm essa dificuldade. E o nosso aluno não tem por que estar esperando, não. Ele precisa do dinheiro naquele momento, senão ele não conseguia pegar o ônibus, ele não consegue se alimentar. e a gente tem que garantir, desburocratizar. É muito burocrático o processo. A gente precisa fazer com que a gestão de processo seja realmente inserida nesse instituto. Então, quando a gente tiver um planejamento adequado, sério, competente, que vise o cuidado das pessoas, porque a gente precisa dizer que vai cuidar das pessoas, não. O cuidado das pessoas é a obrigação de cada um. E a gente tem que garantir isso. A gente tem que garantir uma política de inclusão, que seja questões dos povos indígenas, que seja o LGBTQ+, que seja qualquer um desses aí, a gente garantir que eles se sintam bem dentro do instituto, porque eles merecem. Eles merecem respeito, eles merecem que a gente dê uma formação profissional digna, eles merecem ser inseridos no mundo do trabalho. Isso é uma missão da gente, a gente tem que garantir da melhor forma possível. Então, gente, prometemos que essa política, ela vai ser simplificada ao máximo. Já temos ferramentas que vão favorecer a isso, que vão monitorar isso, e, com certeza, a gente não vai ter mais essa penalização com os nossos alunos, porque vocês não merecem, não. o senhor Sérgio, dois minutos, está trópico. É, mas uma coisa também que nós ouvimos muito dos nossos alunos, teve casos, por exemplo, que os alunos passaram cinco meses sem receber a bolsa. É uma situação que beira a tragédia, porque todos nós sabemos que nós temos condições de atender o aluno no prazo que ele precisa. Atrasar o nosso salário, se nós tivéssemos atrasado nosso salário em dois dias, em três dias, nós iríamos sentir no bolso. Vocês imaginam um aluno carente que precisa de 300, 400 reais para poder se alimentar. Então, não há nada que possa justificar, não há nada que possa justificar um atraso desse sentido. Então, todos os esforços, todos os esforços têm que ser evidados para poder atender a necessidade do nosso aluno, principalmente daquele aluno carente. isso sim é trabalhar com cidadania, isso sim é trabalhar com responsabilidade. E nós precisamos fazer com que encontrar mecanismo para que ele receba a sua bolsa no prazo que ele precisa. Nós sabemos disso. Mais uma vez eu digo, se atrasar dois dias do nosso salário, nós já começamos a reclamar. Imagino quem realmente sente fome e precisa de nós. O último tema. O professor Zé Carlos pergunta ao professor Enio. O tema é Ensino e Aprendizagem. Professor Enio, verificando o seu programa, o senhor apresentou uma proposta do PIBID, uma apliação do PIBID. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como será feita essa ampliação de bolsas e porque não foi tocado também na questão da residência pedagógica além do PIBID. Bom, gente, a questão do ensino e aprendizagem, ele é muito importante em uma instituição como a nossa, em uma instituição tecnológica. A questão das bolsas, elas são muito importantes para que o aluno ele possa desenvolver o seu conhecimento dentro da instituição e a gente precisa dar todo o suporte necessário para que ele tenha a garantia de que vai ter essa bolsa. Esses valores de custeio sejam valores hoje de assistência estudantil e a gente tem aquele problema de pagar essas bolsas somente aqueles alunos que estão em vulnerabilidade social, isso faz com que a gente tenha um problema com aqueles outros alunos que não estão em vulnerabilidade social. Então, a gente precisa garantir um pagamento de bolsa para todo mundo para que possa desenvolver as suas ações de ensino, pesquisa e extensão de uma forma mais ampla. Então, a bolsa docência, de incentivo à docência para os cursos de licenciatura, por exemplo, elas são muito importantes e a gente precisa garantir que os professores estejam envolvidos junto com os nossos alunos e que esses alunos possam desenvolver o seu conhecimento porque daqui a pouco eles serão professores também. E a gente precisa fazer com que haja a garantia dessas bolsas, desse financiamento, seja com recurso próprio do campo, seja com recurso da reitoria, que a gente precisa estar disponibilizando isso também. E a gente se preocupa muito com essa questão da integração entre os campos. A reitoria, ela precisa estar com um olhar mais atento às especificidades de cada campo. A gente não pode deixar o campo se virar sozinho, não. Eu tive que buscar recurso sozinho no MEC para que a minha biblioteca, a biblioteca do campo ficasse pronta. Porque ninguém me ajudou, não. Se eu não fosse atrás, a biblioteca estaria parada lá, ainda como em alguns campos estão, e outros estão funcionando precariamente. Então, isso tem que ser uma característica do gestor correr atrás, buscar com o que, fazer com que a coisa aconteça. Não cai do céu, não. Tem que correr, gente. Então, a gente tem que garantir toda essa assistência aos nossos alunos. E quando a gente fala que vai no campus, eu estive em vários campos aqui e vi as deficiências, eu estive na EAD ontem e eu quase que caía para trás. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? O mato só falta entrar dentro das salas. Aquilo é desumano para aqueles servidores, tanto do DOP como da EAD. Então, a gente precisa cuidar mais desse instituto. Pelo amor de Deus, gente, vamos olhar cada um, vamos se preocupar. Não é para estar só dentro de gabinete, não, passeando, não, viajando, não. A gente tem que estar lá, como a gente fez lá na obra de Ipojuca. Pé na lama, pé na lama. Não está preocupado porque está melando sapato, não. o professor Zé Carlos, dois minutos para a sua réplica. Bom, a questão era sobre o PIBID, especificamente, que é o Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência, que são bolsas destinadas a estudantes das licenciaturas que estão no primeiro ciclo, na primeira metade do ciclo dos seus cursos de licenciaturas. Então, a minha questão foi por que pensar no PIBID e não pensar também na segunda fase dos programas de incentivo daqueles que estão na segunda fase das suas licenciaturas. E também trazer que o PIBID são financiados com recursos da CAPES. Então, a partir daí, é preciso que haja uma definição exatamente de como seria feita essa ampliação, se haveria, por exemplo, uma destinação específica de recursos para a criação, de um PIBID próprio do IFPE, de um Programa de Iniciação à Docência com recursos próprios que fossem separados desses recursos que são destinados pela CAPES para os nossos programas de Iniciação à Docência. Tanto o PIBID como a Residência Pedagógica, eles são programas que têm essa destinação, têm esse objetivo de que haja uma motivação para a prática docência, a docência dos estudantes das licenciaturas. No caso de Ipojuca, por exemplo, vocês já aplicam os recursos do PIBID, mas não têm um programa de Residência Pedagógica que é o que pensa na segunda metade, na segunda parte dos cursos de licenciatura. Então, a resposta ia nesse... a pergunta ia nesse sentido. Professor M, dois minutos para a tréplica. gente, o plano de gestão que a gente apresenta inicialmente, ele é um plano para atender uma necessidade da inscrição, inclusive, da gente. Foi feito de acordo com aquela resolução 6 de 2019, do CGRC, que é o Comitê Gestor de Controle e Risco. E esse plano não é um plano fechado, não, gente. Esse plano, ele pode ser modificado, ele pode ser ampliado. Tem coisas que a gente só vai perceber quando vai lá, em loco, lá no campus e vê a dificuldade. Então, a questão das bolsas, professor Zé Carlos, não é só o PIBID. Tem outras bolsas que a gente precisa garantir. O que a gente precisa garantir é que a nossa instituição ela favoreça o desenvolvimento acadêmico de nosso aluno de forma plena. Então, isso é o que a gente tem que garantir. Se precisa de mais bolsas, se precisa de mais recursos, a gente vai atrás. Independente se vem da CAP, se vai ter recursos da gente, se a gente vai buscar no órgão de fomento, algum outro órgão de fomento. Mas a gente tem que botar, tem que correr e ir atrás das coisas para garantir que a política institucional ela possa ser feita da melhor forma possível. E isso depende muito do gestor. E vocês são responsáveis pelos próximos quatro anos. Se vão querer que fique da forma que está ou se vão querer uma evolução, uma inovação nessa instituição. Porque aqui tem propostas sérias e que visa o desenvolvimento dessa instituição. E é feita por pessoas que têm amor a essa casa. Porque uma vida dentro de uma instituição faz com que você tenha um amor muito grande por ela. E vamos fazer juntos, vamos fazer diferente. Bom, então nós faremos agora o primeiro intervalo que tem a duração de cinco minutos. Antes de iniciar o segundo bloco, gostaria de solicitar à plateia que não se manifeste no decorrer das falas por conta da transmissão. Ok? Então, continue a se manifestar, mas logo após o encerramento da fala de cada um dos três candidatos. Nesse quarto bloco, cada candidato responde às perguntas sorteadas. aqui estão as perguntas encaminhadas pelos eleitores. tchau, tchau, valeuakt dobras, tchau, 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 tchau. São 19 perguntas. Começa respondendo o candidato um professor Sérgio, que terá três minutos para a resposta. O senhor com sua equipe pretende conduzir os servidores a serem mais efetivos na realização das ações? Como? Pois vejo que, de um lado, grande parte deles insiste em fazer o mínimo. Porém, do outro lado, os gestores, ora, são coniventes com isso, maquiando seus resultados mínimos, ora, exigem produtividade com opressão e destratos. O senhor tem três minutos para a resposta. Ok, obrigado. Eu queria, até dentro do meu tempo, mas eu queria fazer um apelo a Marlon, que é o presidente da comissão, e se os dois candidatos concordarem, eu fiquei sabendo que tem um colega nosso aí do lado de fora, que não pôde entrar, que é o Sérgio Guimarães, uma pessoa que contribuiu efetivamente e muito com essa instituição e quer participar do debate. Então, eu pediria que nós tivéssemos a sensibilidade, o auditório tem muitos lugares, de deixá-los entrar, deixar o Sérgio Guimarães entrar e outros alunos também, que também estão sendo barrados. Vamos fazer parte, se vocês concordarem, eu acho que é muito justo, até pela história dele na instituição e o que a instituição deve a ele. Eu acho que é importante isso. Perdi aí quase um minuto, 40 segundos, mas, na minha concepção, e de forma muito clara eu coloco isso, você não consegue, de forma alguma, um bom rendimento dos seus servidores se você não os traz para trabalhar com você. Se você não divide a responsabilidade do problema com eles, se você não traz eles para ajudar na solução do problema. Quando você não faz isso, você o coloca como simplesmente um elemento operacional do sistema. E, dessa forma, não vai funcionar. É simples. Isso aí, eu tenho essa experiência de gestão que me traz sempre esse sucesso. Eu conclamo todos para dividir a responsabilidade comigo. Eu tenho esse problema, eu preciso de vocês para resolver. Traga suas ideias, traga suas opiniões, construa um modelo para nós. E eles se sentem partícipes desse processo e, dessa forma, valorizados. E o servidor valorizado, ele não vai ficar preguiçoso, ele não vai ficar no canto se escondendo. Muito pelo contrário, ele vai dizer, eu sou tão responsável quanto o reitor, eu sou tão responsável quanto o diretor. Eu tenho essa missão de contribuir com esses alunos, eu tenho essa missão de contribuir com essa histórica instituição. Então, é desse jeito que nós precisamos entender como se deve tratar o servidor. Nós temos que colocar alguns setores, como, por exemplo, a DEAD, que é a parte de tecnologia, a parte de recursos humanos, o CGP, a DGPE, a parte de comunicação, como setores estratégicos da gestão. Eles não estão ali para operacionalizar a ideia do reitor. Eles estão ali para trazer ideias para o reitor. Eles estão ali para trazer soluções para o reitor. É dessa forma. E eu duvido que o servidor que se envolva dessa forma, ele não vai contribuir, ele não vai trabalhar, ele não vai estar efetivamente responsabilizado pelo sucesso da gestão. Eu acredito que é assim que você consegue trazer o servidor para, de fato, trabalhar. Eu não acredito em servidor preguiçoso. Eu não acredito em servidor que não faz nada. Eu acredito que o servidor possa estar desestimulado. E esse desestímulo pode trazer consequências sérias para a gestão da instituição. Professor Sérgio, a comissão acaba de me informar que a sua demanda não foi atendida, tendo em vista o artigo 9º das normas, em que é dito que a plateia do debate será formada apenas por membros da comunidade acadêmica do instituto, ou seja, docentes, técnicos, administrativos em educação e discentes, que estejam habilitados a votar no processo eleitoral. E que as presentes normas foram acordadas com a participação das equipes dos três candidatos. Passamos agora à segunda pergunta. O professor Enio tem três minutos para respondê-la. Caso eleito, você pretende implantar a pedagogia da alternância na modalidade proeja para os cursos de vocação agrícola? Bom, gente, eu acho que o modelo pedagógico precisa ser tratado com todos que fazem essa instituição. Nós temos um programa, uma política pedagógica institucional, que foi feita em 2012, e até hoje ela não sofreu nenhuma modificação. Então, o modelo que foi estabelecido pela comunidade, pelos profissionais que trabalham com isso, pelas nossas pedagogas que a gente precisa reunir para tratar sobre esse assunto, seja uma metodologia pro proeja, ou seja, para outros cursos, a gente precisa definir em conjunto. Eu não posso dizer que eu vou atender essa metodologia da alternância, porque eu preciso conversar primeiro com os profissionais da área e definir se essa metodologia é a mais correta para ser aplicada nos campos agrícolas. Então, a gente precisa pensar muito na educação profissional nos campos agrícolas, que é um campus que faz parte da nossa rede e que ele deve ter um olhar especial. A gente deve tratar todo mundo da melhor forma possível. Os campos agrícolas precisam de um olhar especial, porque eles têm uma vocação um pouco diferente da vocação hoje, da vocação mais tecnológica, mas que já se insere essa tecnologia também dentro do campus agrícola, e a gente precisa buscar isso. Eu até tenho encontrado alguns vídeos mostrando a tecnologia aplicada, por exemplo, leite, a ordenha de leite, tudo automatizado com robôs. Isso é uma realidade que já tem hoje. Então, a gente precisa reestruturar os nossos planos de curso, começar a integrar os campos agrícolas também com tecnologia, e a metodologia que a gente vai utilizar é a metodologia que for mais adequada, que vai fazer com que o nosso aluno assimile melhor aquele conhecimento, que ele possa aplicar aquele conhecimento dele no mundo do trabalho, que ele tenha novas oportunidades de ser inserido no mercado, no mundo do trabalho. Então, isso é uma coisa muito boa para os campos agrícolas. A gente tem que pensar, ter um olhar para vocês, um olhar bem diferenciado, porque vocês merecem, vocês eram autarquias, vocês terminaram, de certa forma, integrando a rede e perdendo a autonomia de vocês. Então, vocês precisam ter um olhar diferente. E a gente precisa integrar uma tecnologia dentro do campo agrícola que realmente esteja inserida nesse mundo do trabalho e que a gente possa atender da melhor forma as necessidades de cada um. Obrigado. Professor Zé Carlos, três minutos para responder a seguinte pergunta. Atualmente, o IFPE tem um número significativo de estudantes indígenas e quilombolas. Quais as ações propostas para ampliar o acesso e a permanência desses estudantes? Eu acredito que o fortalecimento das políticas que já temos implantado dentro do IFPE, de estabelecimento de relações com essas comunidades, de aproximação com essas comunidades, de trocas de experiências. Trazemos aqui, por exemplo, a atuação que tivemos a partir de um projeto de extensão no campus Garanhuns, quando, a partir desse projeto, verificamos que, apesar de estabelecermos cotas nos nossos vestibulares para a população quilombola, para negros, nós não tínhamos essas cotas sendo preenchidas. Não havia a procura dessas comunidades para os nossos vestibulares. Então, o que fazer? Qual era o motivo? Então, passamos a dialogar diretamente com essas comunidades. Como implantar políticas, se não conversando com aqueles a quem as políticas se destinam? Então, fomos até as comunidades quilombolas, através de um projeto de extensão maravilhoso. Identificamos as diversas dificuldades de acesso, de condução para levar os documentos, de acesso à internet. Então, fomos lá na comunidade, providenciamos um trabalho de realização das inscrições do vestibular dentro das próprias comunidades quilombolas. Nos anos seguintes, estabelecemos parcerias com as prefeituras para garantir que o transporte, no domingo do vestibular, que não existia, fosse concedido para aqueles estudantes. Então, é uma experiência exitosa que resultou em quase dez vezes mais o número de inscritos vestibulares de candidatos oriundos das comunidades quilombolas a partir desse projeto de extensão. Então, é uma demonstração de que a solução para questões como esta, soluções para questões de inclusão, sejam de quilombolas, sejam de indígenas, precisam ser feitas dialogando com essas comunidades a quem os programas se destinam. Temos a experiência do Campos Pesqueiras com a comunidade de Chucuru. Temos a experiência da realização do seminário de agroecologia em parceria com essa comunidade, um seminário realizado dentro da comunidade de Chucuru. Então, a partir dessa troca de experiências, nós ganhamos conhecimento para que as nossas políticas, as nossas ações sejam corretamente direcionadas para os povos e a quem a gente destina. Então, eu acho que o diálogo direto com essas comunidades, a presença física dentro dessas comunidades e o aprender com eles, saber com eles o que eles precisam, que as políticas possam surgir a partir desses diálogos. Essa é a maneira mais correta de que a gente possa levar diretamente às comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades de povos tradicionais às políticas que podemos levar, com eles aprenderem e a eles levarem as nossas contribuições. Professor Sérgio Galdêncio, três minutos para responder a seguinte pergunta. O que o senhor acha de instâncias colegiadas para o ensino? Perfeito. Está prevista na Lei nº 11.892, que eu tive muita honra de fazer parte da sua constituição, da sua composição, a questão da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão para o Instituto Federal de Pernambuco. E como é que isso deve funcionar para que isso possa acontecer? Essa é a indisciabilidade que eu gostei. Eu falei certo a primeira vez, é aquilo que eu tinha falado antes. Mas é necessário que os planos de curso que são elaborados não fiquem só na área de ensino, não fiquem só na proreitoria de ensino. É necessário que também ele seja revisto, seja reanalisado, seja trabalhado pela área de pesquisa e pela área de extensão. Dessa forma, vai existir, de fato, uma indissociabilidade desses três entes. Lembrando que isso só pode acontecer, e aí é importante dizer, que nós temos hoje criado o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Pernambuco, que foi há pouco reformulado, eu estou sabendo que ele foi há pouco reformulado, mas ele precisa ser colocado em prática. É necessário que esse Conselho, que é colegiado, ele possa pegar os planos de curso e colocar exatamente tudo o que precisa nele, inclusive colocando a extensão, a pesquisa e o ensino. Dessa forma, você consegue fazer isso. Os órgãos colegiados, não só na área de ensino, como também na área de pesquisa e extensão, como nós fizemos isso no Instituto Federal e no SENAI, eles podem dar suporte ao reitor, podem dar toda a estrutura necessária para o reitor fazer a implantação do curso com a qualidade, observando os arranjos produtivos locais e a importância do curso para a sociedade e para a região. Aproveitando o momento, eu acho que eu queria tocar no outro assunto, que é importante, é aqui firmar um compromisso, olhando, eu não sei onde está a câmera que está filmando para todos, no Instituto, todos os campos do Instituto, aqui atrás. Um compromisso sério, que nós precisamos entender, e aí eu apelo aos dois, caso vocês vençam a eleição, que nós tenhamos o sentimento de separar, definitivamente, a questão do diretor do campus com a reitoria e tratar os campos da mesma forma, independente de quem seja eleito. O diretor que é eleito é eleito pela comunidade, nós não temos o direito de nos posicionar acima da instituição, acima do aluno. Então, o compromisso que eu tenho com vocês, independente de quem seja eleito nos campos do Instituto Federal, eu, como reitor, tratarei da mesma forma, porque é assim que deve ser feito. Independente de ser meu apoiador, independente de ser do meu afeto, ele é o gestor e vai trabalhar comigo. Esse compromisso eu gostaria que todos firmassem, para o bem da instituição. Isso é extremamente importante para que o nosso aluno, em determinado campus, não seja prejudicado. e o nosso aluno é a nossa essência. Agora, o professor Enio responde a seguinte pergunta, que tem três minutos para fazer. Com relação aos técnicos administrativos que estão com cargos em extinção, quais as medidas a serem tomadas com relação à remoção? Visto que não haverá mais concursos para esses cargos, o que praticamente inutiliza a nossa adesão ao edital de remoção? Pergunta muito importante. E a gente está preocupado também. Eu já tive essa pergunta antes de alguns técnicos administrativos, porque eles terminam não tendo a opção de pedir essa remoção, porque não existe mais o cargo dele em outro campus. Então, a gente vai ter que sentar com a comunidade. A gente precisa mudar algumas regras do edital de remoção. Eu acho que ele ainda tem algumas falhas, que a gente precisa sentar, conversar e verificar como atender todo mundo, porque você está excluindo esse grupo. E ele não pode ser excluído. A gente precisa que esse grupo seja também atendido dentro do edital. Como é que a gente vai resolver essa questão do edital de remoção para esses grupos que não têm como fazer a troca do servidor? Hoje a gente percebe que tem campus, que tem uma quantidade maior de servidores que o indicado pelo MEC na resolução 246, se não me engano. Então, a gente precisa fazer uma reorientação desse pessoal, para que, se é para atender essa resolução, e o Pujuca está atendendo essa resolução, a gente perdeu muitos servidores, porque a gente tinha uns sete ou oito servidores a mais, e praticamente todos já saíram de lá. Então, a gente tem que garantir que todo mundo fique dentro da resolução. E esse pessoal, eles podem ser colocados em outros campings que têm a necessidade, que está faltando, inclusive, campings que faltam servidores, principalmente os campings da fase 3, que ainda não está com o quadro completo, não são 45 servidores, e eles só têm em torno de 25, às vezes 23. Então, existem muitas vagas pelos campings, principalmente da fase 3, que a gente pode pensar em uma remoção desse pessoal, por conta do excesso de gente nos campings que eles se encontram. E eu acho que esse pessoal, eles estão em alguns campings que realmente têm um excesso de servidores. Então, é uma pergunta oportuna, e a gente tem essa preocupação também com esse pessoal, para que eles tenham oportunidade. A gente não pode dar oportunidade só a uma parcela da comunidade. A gente tem que atender de forma integral todo mundo, para que eles não se sintam excluídos. E, aí, isso vai penalizar o trabalho deles, ele não vai estar satisfeito naquele ambiente de trabalho, porque ele não consegue ir mais para próximo da casa dele. A gente tem que vislumbrar que a necessidade de morar perto do campus no qual ele trabalha, isso é essencial, porque a gente tem dificuldade de transporte, de locomoção, é muito trânsito. às vezes tem que viajar para ir para outro campus, e a família fica aqui, às vezes tem filhos. Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Por fim, o professor Zé Carlos, três minutos. E a pergunta. A política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal é baseada nos eixos de vigilância e promoção à saúde, assistência à saúde do servidor e perícia em saúde, preconizando o desenvolvimento de diferentes ações com vistas à melhoria das condições de trabalho dos servidores. A criação do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor é uma ação estratégica da política para coordenar, integrar e operacionalizar as ações dos três eixos. Em seu plano de gestão, foi proposto ações que contribuam para a efetivação da referida política? Sim, o nosso plano trouxe propostas concretas a respeito da questão das políticas de atenção à saúde e à saúde do servidor. Nós trazemos apontamentos diretos e concretos aos Ciais. Entendemos que esta ação foi implantada a partir dessa atual gestão com o fortalecimento dos Ciais, com a contratação de técnicos de segurança de trabalho, com a contratação de engenheiros de segurança de trabalho, engenheira de segurança de trabalho. Então, é uma ação que começa a se implantar dentro do IFPE e que começa a se fortalecer. De fato, temos um passivo, uma situação em que não havia uma estrutura adequada implantada dentro do IFPE, mas, a partir dessas ações, isso começa a se estabelecer definitivamente. Esses Ciais já peregrinou pelos CAMP, já elaborou projetos relacionados à área de segurança de trabalho, como, por exemplo, em Garanhões, foi feito todo um diagnóstico, todo um relatório a partir das avaliações que esses profissionais realizaram nos CAMP. Já foram alteradas as questões relacionadas à destinação dos recursos para periculosidade e insalubridade, já foram feitas as avaliações, mas, dentro do que aponta a legislação atual, e já existem, por exemplo, técnicos de laboratórios e professores do Campo dos Garanhões recebendo-se os adicionais de periculosidade a partir dessas novas avaliações. Nós temos, dentro do nosso programa, um apontamento específico para essa questão, que é a possibilidade de aproximação dos Ciais com os CAMP do interior. Então, já temos uma proposta no Campos Pesqueira, por exemplo, que já está estabelecendo um núcleo dos Ciais lá para atender a região do Agreste, que é uma coisa que facilita demais a questão do servidor do deslocamento. Muitas vezes, o servidor precisava fazer um deslocamento maior dentro de uma condição de saúde não adequada, e, com essas condições de implantação de núcleos dos Ciais de forma mais próxima dos CAMP, você facilita essa questão em momentos delicados da vida do servidor. Nós temos no nosso programa também um apontamento para a possibilidade de estabelecimento de parcerias com outros órgãos ou com o sistema público de saúde, de forma que a gente possa efetuar ações relativas a questões de avaliações, de perícias médicas, mais próximas dos CAMP, tirando essa necessidade de deslocamento dos servidores, às vezes, em momentos em que eles não têm essa condição de se deslocar, e evitando também que a equipe dos Ciais do Recife precise se deslocar até os CAMP. Nós faremos agora o segundo intervalo também de cinco minutos. No bloco cinco, os três candidatos respondem a mesma pergunta sorteada, pergunta enviada pelos eleitores. A primeira pergunta é... Popularmente, as coordenações de almoxarifado e patrimônio são conhecidas por não serem levadas a sério pelas gestões dos CAMP e do Instituto. Comissões inventariantes, desfazimento, termos circunstanciados, processos de compra, etc., são solicitados e, muitas vezes, não atendidos em tempo hábil, às vezes, nem atendidos são. Como os candidatos pretendem impulsionar e facilitar o trabalho desses setores, visto que vários CAMP não conseguem concluir um inventário, passam anos para fazer um desfazimento e, muito dificilmente, se apura a responsabilidade de servidores por dano ao patrimônio público por não concluir um TCA, termos circunstanciados administrativos em tempo hábil. Professor Sérgio, o senhor tem três minutos para a resposta. Bom, gente, isso é bastante preocupante, porque nós entendemos uma instituição de ensino, onde todos nós somos educadores, desde o momento que você adentra em uma instituição, a pessoa que lhe recebe, a pessoa que... um professor, um administrativo, enfim. Quando a gente percebe que uma área tão importante quanto essa, que cuida do patrimônio, em que o reitor, o gestor, é responsabilizado diretamente até pela CGU e TCU, é claro que não tem como entender a falta desse apoio. Arquivistas, pessoal que cuida do patrimônio, pessoal que faz inventário, isso é essencial para a gestão. E aí eu volto àquela outra situação. Nós temos o sistema SWAP, que está desatualizado, nós precisamos atualizar, e que isso é importante. Se vai ser o SWAP ou se vai substituir, mas é importante tomar uma decisão para que se resolva esse problema, que vai ajudar e facilitar ainda mais. E quando, com relação a quando ele coloca aqui, quando solicita compras, quando solicita serviço, eles têm dificuldades, nós temos que agir diretamente para atendê-los. Aí, assim, ah, mas todo candidato vai dizer isso, é verdade, todo candidato vai dizer isso, mas se o problema existe, nós temos que corrigir. E esse é um debate exatamente para que cada um aqui assuma compromisso. O meu compromisso é exatamente dar toda a assistência, todo o apoio necessário, para que isso, que é tão importante, não só para a instituição, é para o gestor que responde criminalmente e civilmente pela instituição que dirige. Então, é importante que essas pessoas que trabalham nesses setores, elas sejam valorizadas, aquilo que eu coloquei. E, às vezes, eles ficam lá à parte, alheios, porque não são responsabilizados, não são valorizados como deveriam. E todo o servidor deve ser valorizado, porque cada função que ele desempenha, cada função que ele exerce, é uma função de respeito, é uma função que é fundamental para a instituição. Tem sua importância, não importa o que é que ele faça. Alguns podem fazer mais, outros fazem menos, mas todos têm sua parcela de contribuição na gestão. Então, é isso, precisamos ter um sistema eficiente, informatizado, e nós precisamos dar valor às ações que são exercidas por esses nossos servidores. Capacitando-os, inclusive, caso eles não tenham essa capacitação, e fazendo com que eles se sintam realmente parte da gestão, responsável pelo que fazem, e responsável por uma boa gestão. É assim que a gente pensa em trabalhar. O senhor tem três minutos para a resposta. Bom, isso é uma questão realmente que a gente precisa estar mais empenhado para resolver essa questão dos almoxarifados e dos, qual foi o outro? E patrimônio. Realmente, há uma dificuldade muito grande com relação ao levantamento do patrimônio do Instituto Federal. A gente passa por isso todo ano. A gente tem que colocar muitas pessoas para atuar na equipe, e são pessoas que não fazem parte nem do patrimônio do almoxarifado, porque, geralmente, os campos têm uma ou duas pessoas para fazer isso. Então, é desumano deixar somente uma ou duas pessoas para fazer um levantamento patrimonial em um campus que tem milhares de equipamentos. Realmente, o sistema que é utilizado hoje no Instituto, ele está totalmente defasado. O swap já é antigo, essa versão. A gente precisa fazer um upgrade. Não é só no swap, não, que a gente precisa fazer um upgrade. É nesse Instituto como um todo. O Instituto precisa mudar. Então, preocupado com isso, a gente encaminhou uma equipe de lá de Pojuca para o Rio Grande do Norte, com relação ao desfazimento. E essa equipe foi lá aprender como o Rio Grande do Norte faz o desfazimento de bens, que também é uma dificuldade no Instituto Federal de Pernambuco. Então, essa equipe esteve lá, verificou todos os procedimentos, e hoje a gente já consegue fazer desfazimento no campus de Pojuca. Então, a gente precisa buscar, na minha proposta, existe essa união. Nós somos uma rede de profissional científica e tecnológica. A gente precisa buscar parcerias com outros institutos federais também, que já desenvolvem bem uma determinada ação. A gente não precisa inventar. O swap foi construído lá pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que tem uma expertise já muito grande nesse sistema. E a gente precisa atualizá-lo, a gente precisa tirar dados desses sistemas importantes para que a gente possa ter como gerir essa instituição de forma mais eficaz. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham ferramentas que facilitem o seu trabalho. O servidor administrativo precisa disso. A gente simplesmente não vai jogar o servidor no setor e deixar que ele se vire. A gente precisa dar capacitação, a gente precisa dar ferramentas necessárias para que ele possa atender as necessidades institucionais. Então, isso aí está dentro do meu programa de gestão e a gente vai fazer com que haja uma rapidez com relação a esses levantamentos patrimoniais, dando mais autonomia aos xarifados e ao patrimônio, ao chefe de patrimônio, para que a gente possa garantir aí uma gestão mais eficiente, que a gente possa ter os órgãos de controle atendidos com uma gestão bem interessante. Professor Zé Carlos, três minutos para a resposta. Trouxemos essa questão também clara e concretamente no nosso programa. Então, apresentamos uma proposta concreta de contratação. O IFP tem um passivo muito grande nessa questão. Na realidade, não é uma questão de hoje. Os campos mais antigos têm um problema já que vem se acumulando de muitos anos da questão dessa gestão patrimonial, dos levantamentos, dos inventários. Os campos mais recentes têm uma dificuldade inerente à sua condição de poucas pessoas em cada setor. Então, na hora de composição das comissões, você não consegue fazer com que o servidor dedique-se exclusivamente àquela comissão. Então, geralmente, o processo de inventário não funciona como deveria funcionar. Então, temos aí realmente um problema estabelecido, seja numa condição de um passivo maior nos campos antigos, seja na condição de pouca fluência das comissões nos campos mais novos. Então, o Colégio de Dirigentes, nesse ano que se encerra, chegou a estabelecer, decidir, democraticamente, que destinaríamos recursos para a contratação de uma empresa para a realização desses inventários, para que a gente pudesse nos atualizar, colocar a questão do patrimônio do IFPE dentro de uma condição minimamente corrigida e devidamente estabelecida nas suas condições atuais, e, em seguida, com isso, promover a migração para o novo sistema de CIADES, que será necessário ser feito a partir do ano de 2020. Então, de fato, é uma condição que precisa ser enfrentada pela gestão futura, tanto é que está presente no nosso programa. É uma questão que é preciso haver uma decisão do Colégio de Dirigentes do IFPE dentro da nossa política de distribuição orçamentária, na construção do nosso PDO, a destinação de recursos específicos para que a gente possa tratar de forma profissional essa questão, que é uma questão grave do Instituto Federal de Pernambuco e precisa ser abraçada por todos os dirigentes, diretores de campo e reitoria, para que a gente, de fato, elucide essa questão do patrimônio do IFPE. Agora, a segunda pergunta enviada pelos eleitores, que será respondida pelos três candidatos. Qual forma o senhor, enquanto reitor, pretende utilizar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior para fortalecer os mecanismos internos de avaliação? Professor Sérgio. Bom, todo o processo de avaliação, ele traz resultados que devem ser incorporados para ações que a gestão deve tomar para exatamente melhorar o seu desempenho. É isso que a gente vem falando aqui. Quando a gente coloca as coisas, não é em torno de crítica, absolutamente. O que a gente está levantando são problemas que a gente precisa corrigir. Não importa quem seja, vai ter que fazer isso. Então, o debate em um momento como esse serve exatamente para isso, para detectar os problemas. A escuta nos campos é exatamente nesse sentido, para exatamente colher, coletar as informações necessárias, verificar onde estão os problemas. Agora, essa escuta tem que ser permanente. Não pode ser de quatro em quatro anos. Não pode ser quando tem eleição só. Então, essa escuta permanente vai trazer exatamente essa avaliação. Com relação aos cursos superiores, funciona exatamente dessa mesma forma. A gente sabe que os cursos superiores, eles passam por avaliações sistemáticas e rigorosas para que eles sejam aprovados pelo MEC. Inclusive, eu acabei de ver informação aqui, uma novidade, que o ministro da Educação vai ser substituído. É uma novidade aqui para vocês. Então, nós precisamos ter bibliotecas adequadas, com acervo bibliográfico, compatível com a necessidade do curso. Nós precisamos ter um corpo docente qualificado, que isso nós já temos. Nós temos um corpo docente espetacular, maravilhoso, com titulações suficientes para obter notas importantes na avaliação do Ministério da Educação. E precisamos ter infraestrutura de acessibilidade que também permita que nós tenhamos essa avaliação dos cursos superiores. Enfim, todo esse trabalho, e quem já trabalhou com cursos superiores, como eu, tanto no Instituto Federal como no Senai, quando nós criamos a Faculdade Senai, então, a gente sabe muito bem que é um trabalho imenso que se tem. Agora, que essas avaliações servem também para dar suporte, para que a gente possa também trazer melhorias, melhorias para a infraestrutura, para a questão da nossa biblioteca e tudo mais. Enfim, se nós observarmos, não só a questão da avaliação superior, como também o Enad, o Enad como o Enem, a gente vai perceber exatamente onde estão os pontos fracos. E aí você cria planos de ação para poder corrigir. Planos de ação, estabelecendo metas, estabelecendo cronograma, estabelecendo prazos, e, logicamente, tendo monitoramento sistemático, efetivo e real, para que as coisas possam ser corrigidas a contento. Todos nós aqui temos a intenção de um Instituto cada vez melhor. Então, é obviamente que nós devemos aproveitar esses instrumentos que trazem informações para nós, para que nós possamos melhorá-los. É assim que nós pensamos. Obrigado. Professor Enio. Três minutos. Bom, o Sinais é um sistema de avaliação do ensino superior. A gente já passou por várias avaliações no Instituto Federal. Eu me lembro, inclusive, na gestão da professora Cláudia, que estivemos trabalhando junto com muitas equipes que ajudaram a regularizar alguns cursos, para que a nota não caísse, porque isso prejudica a nossa instituição. Então, a gente precisa estar antenado nessas avaliações. E o núcleo docente estruturante desses cursos superiores, eles sempre estão discutindo as necessidades do curso para atender os sinais. A gente precisa estar com uma estrutura muito boa para que as notas referentes aos nossos cursos, essas notas não diminuam, porque isso é importante, inclusive, para atrair o estudante que quer fazer o nosso vestibular. E hoje a gente tem estruturas realmente interessantes, eu posso dizer, tanto no campus de Pojuca, como nos demais campos, que atendem à avaliação do ensino superior e possibilitam que a gente tenha os cursos com notas 4, notas 5, como foi o caso de cursos que foram avaliados recentemente. Isso é muito bom. E a gente precisa estar sempre dando esse apoio aos campos, não só aos cursos superiores, existe o sistema de sinais que é para os cursos superiores, mas também se falou no sistema de avaliação dos cursos técnicos. Então, a gente tem que garantir a qualidade completa do ensino na nossa instituição, tanto nos cursos superiores, como nos cursos técnicos, como nos demais cursos que nós ofertamos. Então, gente, essa ferramenta é extremamente útil e necessária para mostrar a excelência do ensino técnico na nossa instituição, o ensino superior na nossa instituição. Nós somos uma instituição que tem uma formação verticalizada, e isso está acontecendo muito hoje. A gente procura desde o integral, a gente implantou agora o curso técnico integral no campus Ipojuca, e a gente implantou a engenharia. Em seis meses, a gente conseguiu fazer com que houvesse essa nova demanda para a região lá, e é muito importante essa verticalização do ensino na nossa instituição, de forma que a gente possa atender as diversas modalidades presentes na nossa lei de criação. Então, é isso aí. Professor Zé Carlos, três minutos. Sobre a questão da avaliação do ensino superior, especificamente, que foi a pergunta, os sinais, a questão dos sinais, e, particularmente, a questão da avaliação interna, nós também trazemos propostas concretas no nosso programa, tratamos especificamente disso em alguns pontos. Precisamos que a gestão tenha foco nos investimentos necessários para dar cobertura aos campos, do ponto de vista das suas estruturas, no caso, por exemplo, biblioteca, nós tivemos alguns investimentos em bibliotecas agora no IFPE, precisamos avaliar quais os campos que ainda necessitam desses investimentos e direcionar recursos para essa finalidade, as questões dos fortalecimentos dos laboratórios, a questão da promoção, da capacitação dos docentes, no caso dos seus doutoramentos, todo esse arcabouço de ações que são envolvidas na hora da realização de uma avaliação de um curso superior. Particularmente na questão da CPA, nós também trazemos concretamente um apontamento sobre isso no nosso programa. A nossa Comissão Permanente de Avaliação do Instituto Federal é uma CPA de referência, a CPA do Instituto Federal de Pernambuco promove ações, inclusive, de capacitações em outros institutos federais, em outras universidades federais. A nossa CPA foi avaliada com nota 5, na nossa última avaliação institucional, então, tirou nota máxima. Então, cabe ao gestor, ao próximo gestor do IFPE, e nós apontamos isso dentro do nosso programa, o reforço, reforçar as ações da CPA, a gente manter a CPA nesse nível de excelência que temos, promovendo uma avaliação interna de qualidade, como a que temos promovido, para que, nas nossas avaliações promovidas dentro dos sinais, nós viemos a obter as notas adequadas para os nossos cursos, procurando sempre atingir a nota máxima. Então, é importantíssima a pergunta, e eu acho que essa referência que temos na nossa CPA, ela deve ser a referência que devemos adotar para todas as outras itens de avaliação dos sinais. Bom, chegamos ao sexto e último bloco. Cada candidato terá cinco minutos para as suas considerações finais, começando pelo candidato número um, o professor Sérgio Gaudencio. Bom, eu quero dizer para vocês que a eleição vai ser na quarta-feira, dia 27, nessa próxima quarta-feira. A posse deverá acontecer, se não me engano, acho que início de maio. O que é que nós temos em mente? Todos nós, candidatos, apresentamos algumas propostas para vocês, até mesmo porque era um dos requisitos para a nossa inscrição. Mas, claro, essa nossa proposta, por exemplo, ela ganhou corpo com contribuições importantes de pessoas pela internet. Mas, o que nós pretendemos fazer na semana seguinte, eu digo na semana seguinte, porque no dia 28 eu quero descansar um pouquinho, eu não tenho jeito, porque o cansaço foi grande, 10 dias de campanha, 16 campos, não é fácil. A gente está aqui, realmente, porque a gente tem amor a essa instituição. Bom, o que nós pretendemos fazer na semana seguinte, ao dia 27, é iniciar um grande plano de gestão. Como é que seria isso? Nós iremos a cada setor, cada segmento, cada campus, para discutir com as comunidades, discutir com os nossos servidores, discutir com os segmentos, o que, de fato, eles estão precisando. Eles estão na ponta e estão sabendo. Nós, como candidatos, nós elaboramos o nosso plano baseado no nosso sentimento. Mas, o mais importante é o sentimento de quem trabalha na ponta. É do aluno que está recebendo o ensino, é o aluno que está recebendo a sua assistência. Então, nós vamos criar esse plano, nós vamos elaborar prioridades, junto com todos os segmentos, nós vamos elaborar também esse plano indicadores, com metas e prazos para serem cumpridos. E aí, sim, nós teremos um plano de gestão e não um plano de propostas de candidatura. Esse é um ponto. Nesse plano, inclusive, tem que estar incluído lá a questão de todo o empenho que nós devemos ter, caso assumamos a reitoria do Instituto Federal de Pernambuco, para que nossos campos tenham os seus refeitórios estudantis. Sabemos que não é fácil, mas devemos buscar isso, sim. Nós precisamos... Oi? Nós precisamos também entender a importância dos campos agrícolas. Eu tenho muita honra de ser apoiado pelos três campos agrícolas. Obviamente, também dividindo votos nesses campos. Mas estou muito orgulhoso por isso. Por isso, a nossa responsabilidade aumenta. Não que os campos agrícolas sejam melhores, mas eles realmente precisam, como o professor Enio disse, de uma atenção maior. Porque são alunos mais carentes, são alunos que têm situações mais difíceis de serem contornadas. E aí, dentro da nossa gestão, nós queremos dar, não só essa atenção física, viu, professor de Kumaru, professor Chagas, professor Doleron, não só isso, ou professor, desculpe, Mauro, não é? Não só isso, mas de trazer, dentro da estrutura da reitoria, uma diretoria, um setor, uma área, uma pró-reitoria, não sei, vamos discutir isso, mas que dê foco, dê assistência, dê atenção aos campos agrícolas. Nós queremos, com isso também, fazer com que os servidores dos campos, interessa de onde ser agrícola ou não, que eles sejam acolhidos pela reitoria, no momento que precisarem do nosso apoio lá. Muita gente reclamou isso. Nós chegamos lá na reitoria, nós não somos atendidos, nós ficamos no ambiente, não sabemos, não temos sala para sentar, não temos cadeira, isso realmente não pode acontecer. Nós temos condições de criar um ambiente, criar uma área, exatamente de fazer esse intercâmbio, de recebê-los bem, e fazer esse intercâmbio dos campos. Os servidores dos campos, os nossos alunos dos campos, precisam conhecer a realidade dos outros, e criar essa grande rede, essa grande rede que vai facilitar a gestão e que vai fazer com que o nosso instituto seja melhor e maior. Então, exatamente essas propostas que eu gostaria de acrescentar no final da minha fala. E, assim, agradecer imensamente. Nós sabemos claramente que o debate traz algumas situações que podem ser constrangedoras, mas não é essa a intenção de forma alguma. Existe um candidato da situação, existem dois candidatos de oposição, isso está muito claro, muito posto. É natural que os candidatos de oposição coloquem exatamente os problemas que nós encontramos, principalmente quando visitamos os campos nessa campanha. Não é para atingir pessoas, não é exatamente... Não é nunca poder acreditar com a intenção de prejudicar nem denegrir a imagem de ninguém. Não é esse sentido. Inclusive, nós precisamos ter a consciência de que todos nós somos uma comunidade. E não ficar postando vídeos de pessoas que são colegas nossos, porque têm posicionamentos políticos diferentes e fazendo com que isso tente denegrir a imagem do colega. Todos nós temos pensamentos diferentes, todos nós somos diferentes. O que é importante é que nós nos aceitemos, que nós nos respeitemos, porque, dessa forma, nós estaremos respeitando a nossa casa, nós estaremos respeitando o Instituto Federal de Pernambuco e, principalmente, estaremos respeitando e dando exemplo aos nossos alunos. E, por favor, eu quero reforçar a solicitação para que os aplausos fiquem para o final da fala. Professor Enio, cinco minutos para as suas considerações finais. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria dizer que estou muito honrado em participar desse pleito. eu tenho uma vida toda direcionada ao Instituto Federal. Independente do resultado, eu vou me empenhar da mesma forma que eu me empenhei até hoje durante toda a minha vida profissional. Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa. Eu acho que a gente precisa profissionalizar a gestão. A gestão está precisando disso. Não negociei carro com ninguém. Eu não misturo política institucional com outro tipo de política. Por isso que vocês me veem muito passeando com uma ou duas pessoas. Porque o meu projeto é um projeto que eu aprendi durante toda a minha vida nesse Instituto e sei o que é bom para esse Instituto. E eu acho que eu posso contribuir com isso. E vocês têm a chance de mudar a realidade desse Instituto Federal. Só depende de vocês. E, graças a Deus, que existem candidatos que podem fazer com que haja essa mudança. Então, eu fico muito feliz e muito honrado. Ano que vem, eu acho que já está espalhado por aí que eu vou ser pai pela primeira vez. Então, eu estou muito feliz por isso também. Eu acho que é uma mudança de vida. A gente aprende muito com a família. A gente passa por momentos difíceis, mas também passa por muitas alegrias. E eu acho que a gente precisa humanizar mais o Instituto. A gente não pode fazer com que as pessoas se sintam oprimidas aqui dentro. Às vezes, as pessoas, quando dizem que vão votar em um candidato, elas são totalmente aniquiladas. Não pode um negócio desse. Eu acho que a democracia, você tem que dar o direito ao outro de querer votar em quem ele quer. E eu senti muito isso quando eu visitei o Scamp. Algumas pessoas nem te dão atenção, ficam com a cabeça baixa. Outras, elas olham para você como se você realmente fosse uma esperança de mudança. E fica alegre quando vê você falar de uma forma bem... com muito amor o que você tem pela instituição. E as pessoas, elas percebem isso. E a gente... E eu gostaria muito de poder ajudar no desenvolvimento dessa instituição, poder fazer com que a gente tivesse pessoas mais motivadas em trabalhar aqui. Eu percebi que o Scamp tem muita gente nova, muita gente que pode ajudar bastante, que pode contribuir com a gestão. e a gente tem que dar oportunidade a essas pessoas. Não tem equipe formada, não sei quem vai ser meu pró-reitor, quem vai ser os diretores sistêmicos, mas, se assim, vocês me derem a honra de ser reitor desta casa, eu quero fazer essa escolha em conjunto com muitas pessoas que realmente querem fazer a diferença do Instituto Federal. E eu estou aqui como uma alternativa para fazer diferente, para fazer essa casa uma casa de educação como a professora Cláudia sempre falou, uma verdadeira casa de educação. E eu não tenho vergonha aqui de citar o nome da professora Cláudia, não, porque eu ouvi muita gente falando que estava me apoiando e que não ia votar em mim porque não gostava disso ou daquilo, mas foi uma pessoa que também deu uma contribuição a esse Instituto e a gente tem que realmente fazer valer essas contribuições. Então, gente, eu estou, como eu falei para vocês, com uma proposta muito interessante, não são, tem coisas na proposta que a gente já testou, já viu que funciona e a gente sabe que pode contribuir com a gestão do Instituto de uma forma bastante eficiente, fazendo com que as pessoas elas sejam mais, tenham um cuidado maior. E essa forma de agir com as pessoas, ela precisa ser com todo mundo. aqui eu não tenho nenhum inimigo, Zé Carlos é meu amigo, seja meu amigo, vocês todos são meu amigo, independente se estão me apoiando ou não. E a gente precisa ter essa união, porque depois, quando acabar aqui, depois da votação no dia 27, a gente vai ter que conviver todo mundo junto. E aí a gente precisa estar unido para que não haja nenhum problema para a instituição, porque a instituição é cada um de nós. os campos é como se fosse um pedaço do corpo dessa instituição, e a gente tem que cuidar de cada pedaço, se um pedaço adoece, o seu corpo não vai bem. E a gente precisa ter essas considerações, é preciso ter esse cuidado. Então, gente, eu peço a vocês, de coração, avaliem, não tem nenhuma ganância, nenhuma vaidade de ser reitor, eu estou aqui para a opção, e gostaria muito de contribuir mais com essa instituição, com todos vocês, e nós, juntos, eu garanto para vocês, juntos, nós podemos fazer diferente. Candidato 3, professor Zé Carlos, cinco minutos para as suas considerações finais. Bom, gente, chegamos ao final desse momento maravilhoso da democracia do IFPE, queria agradecer aos candidatos pelas contribuições, agradecer ao mediador e, mais uma vez, à comissão organizadora, agradecer a todos vocês pela participação, pela participação bonita, pela participação democrática, pela participação afetiva, inclusive. Eu quero dizer que o nosso programa, o programa que apresentamos à comunidade do IFPE, ele já foi construído desta forma coletiva. O nosso programa, em alguns momentos, algumas pessoas até apontaram o Zé Carlos, ficou longo demais, ficou longo demais porque, de fato, e nem acho que ficou longo demais, já ficou longo porque, de fato, essa construção já foi trazendo as contribuições dos diversos campos por onde passamos. Os campos agrícolas já estão lá, presentes, em diversos espaços dedicados especificamente a eles, porque, no momento que fomos aos campos agrícolas, percebemos que há especificidades, precisamos tratar diferente. Então, nesse diálogo, esse é apenas um exemplo, mas fomos às bibliotecárias, fomos aos psicólogos, fomos aos diversos espaços do IFPE, fomos aos diversos campos, fomos ao sertão e fomos ao litoral. Dentro dessa construção, trouxemos uma proposta, um programa. Mas não trazemos só isso, trazemos a pessoa também. Eu fui escolhido por uma coletividade, como disse, foram traçadas algumas características por aquele grupo, nem sei se consigo atender todas, todas aquelas características, todo aquele ideal que as pessoas apresentaram naquele momento de escolha. Sei que foi um momento bonito, sei que foi um momento verdadeiro, sei que foi um momento em que as pessoas acolheram umas às outras. E eu tive a honra, nem acredito, de ser escolhido para representar essas pessoas. E aqui estou. Então, está mais do que um programa, está também a pessoa ou as pessoas. Está a minha prática de gestão. Eu não estou trazendo apenas uma proposta para o futuro, mas as minhas relações com as pessoas, as minhas relações humanas já foram estabelecidas na minha gestão do Campos Garanhões. E eu peço que vocês consultem sobre isso, procurem saber sobre isso. Como me relaciono com os meus servidores, com os servidores do Campos Garanhões? Como me relaciono com os servidores, com os estudantes do Campos Garanhões? Então, eu trago mais que uma proposta, eu trago aquilo que já fiz também sobre esse ponto de vista da construção de relações humanas, das construções, da forma de enfrentar os desafios. Então, nesse momento, gente, eu quero agradecer, agradecer demais a todos que me acolheram nos diversos campos, aqueles que questionaram, aqueles que colocaram questões, às vezes, até um pouco mais rudes, e que a gente pode construir dialogicamente propostas, resultados que apresentamos aqui, que anexamos ao nosso programa e que traremos para uma futura gestão, caso seja acolhido pela comunidade do IFPE. Agradecer a todos que caminharam comigo, tive muita honra de ter, junto de mim, uma série de pessoas, não por questões políticas, mas por questões de afinidades, de pensamento, de visão de mundo e de olhar para o IFPE e olhar para a educação. Então, agradeço muito, agradeço ao povo que me acolheu, o Chucuruz, que eu tive uma felicidade imensa de receber ontem um presente, que eu não sei, eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, agradeço por estar aqui com esse símbolo, que, para mim, representa a possibilidade de ampliarmos ainda mais as relações com os povos dos quilombos, com os povos assentados e com os povos indígenas. E o IFPE é também tecnologia, é também inovação, o IFPE é também relações humanas. Agradeço demais a vocês. Gente, nós somos uma candidatura coletiva, sim, eu acredito nisso, acredito na força da coletividade, é ela que nos move, sigamos juntos, dia 27, Zé 10. Aplausos, 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 Bem, queria avisar a audiência e os candidatos que todas as perguntas serão encaminhadas aos senhores para responderem nas suas redes sociais. Com isso, parabéns aos três candidatos, todos se comportaram muito bem, tanto os candidatos quanto a audiência, e me limito aqui a dizer a vocês bom voto e avante na luta democrática.